Bom dia a todos e a todas, deputados e deputadas, servidores da Casa, jornalistas, convidados, convocados para esta 54ª reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem por objetivo investigar o tráfico de pessoas no Brasil, baseado nos termos da Convenção de Palermo, as suas causas e consequências no período vigente de 2003 a 2011. Encontram-se sobre as bancadas dos senhores e senhores deputados a cópia das atas da 52ª e 53ª reuniões. Perguntam, senhores deputados e deputadas, se há necessidade de leitura das referidas atas. Dispeço da leitura das mesmas. Pedido a dispensa pelo deputado Luiz Couto, está dispensada a leitura das atas. As atas estão, portanto, em discussão, não havendo quem queira discuti-las, se coloco-as em votação. Aqueles que são concordantes, favoráveis ao conteúdo das mesmas, permaneço como estão, as atas estão aprovadas. Essa reunião tem por objetivo a audiência pública, onde nós ouviremos a jornalista Joyce Hasselman, jornalista responsável pelas reportagens sobre as adoções ilegais, as supostas adoções ilegais, feitas no município de São João do Triunfo. E também vamos ouvir o senhor Alexander Soares Fortes da Silva e a senhora Adriana Rodrigues e também, no segundo momento, nós iremos aprovar os requerimentos que estão na ordem do dia e extra-pauta também, requerimentos esses relativos às ações futuras dessa CPI. Queria registrar a deputada professora Doria, presente na sessão, deputado Luiz Couto, vice-presidente dessa comissão, deputada Janete Capiberide, deputada Flávia me ligou há pouco dizendo que está chegando, deputado Francisco também já está presente entre nós. Eu queria, então, portanto, convidar a jornalista Joyce Hasselman para fazer assento aqui na mesa para as suas considerações. antes de passar a palavra. a jornalista Joyce, eu queria a atenção dos senhores presentes rapidamente para os procedimentos que são regimentais aqui do funcionamento da nossa comissão. a nossa expositora depoente terá um prazo período de 20 minutos para fazer as suas considerações e depois os senhores deputados e deputadas deverão, mediante inscrição, também usar a palavra por um prazo de três a cinco minutos para fazer as suas considerações. Eu, então, passo a palavra agora à jornalista Joyce Hasselman. Bom dia, senhores. Muito bom estar mais uma vez falando sobre esse assunto, que é um assunto que tem movimentado bastante o Paraná. Os senhores deputados aqui presentes, o Francis Kine, o deputado Couto, o deputado Jordi, a deputada Flávia, estiveram recentemente no Paraná para acompanhar um pouco mais desse caso envolvendo as adoções de São João do Triunfo. que, na verdade, foi uma série de reportagens que eu comecei por lá, junto com uma equipe de investigação, de jornalistas que ficaram investigando esse caso, e que, no final das contas, acabou mostrando que era só a ponta de um grande iceberg, porque, em meio ao processo de investigação, a quebra de sigilo, a uma ONG que, ao que tudo indica, é uma ONG de fachada, porque, se quer o endereço oficial que está no site, é o endereço onde há um escritório de uma ONG nos Estados Unidos, e aí, a partir daí, dessas adoções, e desses relatos dessas adoções, é que a gente conseguiu chegar nesse ponto e descobrir essa ONG linear. E eu vou começar do princípio, porque nem todos conhecem essa história. O caso que motivou essa série de reportagens, e que acabou levando para um claro erro no processo de destituição do pátrio-poder, e depois do encaminhamento dessas crianças para os Estados Unidos, é lá de São João do Triunfo, que é um município muito pequenininho, do interior do Paraná, e muito pobre. São 12 mil habitantes. E é pobre mesmo. Quando eu digo um município pobre, é extremamente pobre. A renda per capita é uma das mais baixas, o IDH é um dos mais baixos do Estado. E é de lá de São João do Triunfo que tem um número de adoções internacionais que nos coloca, pelo menos, uma pulga atrás da orelha. Para se ter uma ideia, em 2006, que é o ano em que nós nos concentramos nessa reportagem, justamente por conta de um primeiro contato com uma família que reclamava os seus filhos, queria os seus filhos de volta, filhos que foram encaminhados para os Estados Unidos, só em 2006, levando em consideração todas as adoções internacionais do Paraná, 30% foram feitas em São João do Triunfo, pobre município do interior do Paraná, onde as pessoas têm muito pouco conhecimento da lei de adoção. Aliás, no meio do processo, deputado, eu cheguei à conclusão que muito pouca gente tem conhecimento sobre a lei de adoção. E é justamente o desconhecimento, por vezes, que pode levar a uma série de erros no processo. Alguma coisa está errada. Ou as pessoas não leem a lei, ou a convenção de Aya, ou alguma coisa está errada aí no meio da história. Ocorre que essas crianças, sete, foram retiradas dessa família. Dona Rivonete e seu Antônio. Um casal pobre, ele com problemas de alcoolismo, como tantas outras famílias aí pelo Brasil. A informação primeira, né, que nós tivemos, é que essas crianças foram tiradas da revelia, que a descecção do patro-poder aconteceu do dia para a noite. Que as crianças estavam na creche e de lá chegou um oficial de justiça e levou as crianças para um abrigo. O primeiro abrigamento, que é o procedimento padrão. Nesse abrigo, elas ficaram ali por algum tempo e os pais foram impedidos de ver as crianças. Esse é o relato que nos foi contado pelos próprios pais. Os pais foram impedidos de ver as crianças a partir daí. E as crianças chegaram, em algum momento, a fugir desse abrigo para tentar ver os pais. Pois muito bem, parece uma informação absolutamente boba no meio do processo, mas quando você olha e lê o processo, que estava em sigilo, mas que os deputados quebraram o sigilo do processo no dia em que estiveram no Paraná, e a gente pôde ler todo esse processo, lá diz, os pais não queriam essas crianças. Os pais não queriam, em nenhum momento, essas crianças. O que diz um processo? As crianças foram retiradas porque os pais eram pobres, miseráveis, e porque havia uma conduta de promiscuidade entre as crianças. Ora, se há o pedido de um promotor assinado por um juiz, retirando sete crianças de uma família, dizendo que o problema é a promiscuidade, a gente imagina realmente que o nível de perversão deva ser um nível absolutamente inaceitável. O que estaria acontecendo? E aí, botando as informações que nós fomos lá e conseguimos diretamente com essa população, e quando eu digo a população, eu não estou falando só do pai, da mãe e do vizinho. Nós ficamos lá porque queríamos saber quem eram essas famílias e quem era, especialmente, a família da dona Rivonete e do seu Antônio. O que a comunidade sabia deles? Como eles eram vistos na comunidade? Se, de fato, tudo que estava ali, naquele processo, condiz com a realidade. E a gente chegou à seguinte conclusão. Ou há uma alucinação coletiva em São João do Triunfo, em que todas as pessoas, de repente, começaram a contar uma história, e é uma história que contradiz absolutamente todo o processo. Ou há uma alucinação coletiva em que todo mundo ficou maluco, ou há problemas, problemas graves na adoção. As crianças foram retiradas, os pais perderam todo e qualquer contato com essas crianças. Apareceu no meio da história um intermediador e elas foram levadas para os Estados Unidos. Num processo que, se você não conhecer os detalhes, simplesmente ler o processo que está no papel, o preto no branco, a letra em cima do papel, está tudo legal. Ora, houve destituição, do Pátrio Poder, o problema é a promiscuidade das crianças, as crianças que repetiriam um comportamento promíscuo dos pais, e para que essas crianças estivessem protegidas, elas foram retiradas dos pais. Mas aí, em meio a esse processo, surge uma outra pergunta. Se havia um comportamento promíscuo dessas crianças, muito pequenas, eu estou falando de crianças muito pequenas, o mais velho tinha 12 anos, mas tinha um bebê, no meio da história. Se havia um comportamento promíscuo dessas crianças, se o comportamento acontecia dentro da casa dos pais, se ele foi repetido na casa lá, por que mandar os sete irmãos juntos para outro país? Será que esse comportamento promíscuo não seria repetido em outro país? E essa pergunta eu fiz à promotora, à Tarsila Teixeira, que é a promotora do caso, que pediu a destituição do Pátrio Poder, e que junto com o juiz Paulo Bezerril Tourinho, encaminhou o processo de adoção. Primeiro destituição do Pátrio Poder e depois adoção. E aí a resposta que eu tive é que as crianças eram muito pequenas, elas não poderiam ser penalizadas e separadas. Só que essas crianças, o argumento é que elas não poderiam ficar juntas. Então, de novo, uma contradição. Alguma coisa está errada? Qual era o problema? Com uma criança, com as sete crianças? Alguém precisaria ali de algum acompanhamento psicológico? Talvez o mais velho, que seria o problema ali indicado pela promotora, que acabava tocando as partes íntimas dele mesmo na frente das outras crianças. Isso é o que está ali no meio do processo. E todas as sete foram tiradas daqui, encaminhadas para os Estados Unidos. No processo de investigação, nós conseguimos contato com Sandra. Sandra é a filha mais velha do casal Ribonete e São Antônio. Quando a gente começou a investigar esse processo, obviamente eles ficaram sabendo por quê. Porque um dos filhos mais velhos, o que ficou aqui no Brasil, tinha contato com ela pela internet. E ele contou que a gente estava aqui, investigando. Ela nunca mais viu o pai e a mãe, desde que ela saiu do Brasil. E aí, a gente conseguiu um contato com a Sandra, essa menina que hoje tem 19 anos. Veja, se passaram 12 anos, do início de toda aquela história, até que descobríssemos que havia um problema no meio do caminho, e até que a gente conseguisse entender que esse problema era um problema muito maior do que estava acontecendo aqui no Brasil. E aí vocês vão entender onde é que eu vou chegar. A Sandra saiu dos Estados Unidos e chegou ao Brasil. E a gente queria saber se ela estava com o pai adotivo, com a mãe adotiva, é por que a Sandra veio e acabou nos procurando aqui no Brasil. Ela chegou com um pastor, um pastor evangélico chamado Bob Nash. Há imagens dele aí na internet e nas reportagens também que foram cedidas aí para a CPI. Bob Nash trouxe a Sandra tão desconfiado de tudo o que acontecia aqui no Brasil, de tudo o que aconteceu em São João do Triunfo, que o primeiro contato que tivemos foi numa praça, num banco de praça pública, as pessoas passando e eles de tênis. E depois eles explicaram para a gente que eles estavam de tênis porque eles estavam preparados para sair correndo, para a gente ter uma ideia de como é que estava a cabeça dessas pessoas. Depois de duas horas em que Bob Nash sabatinou nossa equipe, queria saber se a gente fazia parte do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, se a gente fazia parte da ONG, quem éramos nós, se a gente achava que as crianças tinham sido vendidas. Bob Nash perguntou isso com todas as letras. Mas vocês acham que as crianças foram vendidas? Depois de ele perceber que a gente só queria ajudar a Sandra, ele nos deixou chegar até ela, que nos aguardava numa hamburgueria em Curitiba. Conversamos informalmente. A primeira conversa foi gravada apenas a título de prova, para que os deputados soubéssemos do que a gente estava falando. Não para ser utilizada como matéria jornalística, mas os deputados têm já a cópia dessa conversa. E nessa conversa, a Sandra diz que foi abusada pelo pai adotivo, que nunca, em nenhum momento, qualquer pessoa, seja do Ministério da Justiça, seja do Tribunal de Justiça do Paraná, da Comissão de Adoção, do Ministério Público ou do governo americano, que ninguém, jamais, fez qualquer tipo de visita a essas crianças, até chegaram, obviamente, sem falar uma única palavra de inglês, e ninguém falava uma única palavra de português. Já imaginaram o que é isso? Retiramos tati crianças daqui, dizendo que seria um mundo perfeito, mais ou menos como um conto de fadas, vão sair de uma situação de pobreza, vão para outro país, vão viver muito bem, obrigada, e chegam lá. Nem comunicação atestível. Não havia quem ajudasse. E durante todos esses anos, não houve uma única visita, de um único representante, de qualquer governo, ou mesmo da ONG que fez a intermediação, para saber qual era o estado dessas crianças. Nesse período, as crianças continuavam sendo obrigadas a assistir filme pornô com o pai. Pelo menos é o que nos relata a Sandra. Nos relata em áudio e depois numa conversa de MSN, que eu tenho que entregar para os senhores. Essa é nova, deputado. Em que ela conta ali alguns detalhes de como é que era a vida dessas crianças, e que ela chegou a reclamar para a mãe, a contar para a mãe, que o pai, de fato, abusava das meninas. Pois, muito bem. A mãe é autólatra, segundo relatos da própria Sandra, a Denise Adamo, que é o nome da mãe, que inclusive ficou bastante mexida com a série de reportagens, mandou mensagens pelo Facebook, um tanto quanto intimidadoras, e a gente acabou até deixando isso um pouco para lá, porque a ideia agora é que a gente saiba como é que estão as outras crianças que ficaram nos Estados Unidos. A Sandra fugiu de casa, assim que completou a maioridade, não está mais lá. Mas aí o que a gente percebe é que essas crianças foram retiradas de um processo mais do que questionado, e o questionado é a palavra mais leve que eu posso usar, acompanhando os detalhes do processo, lendo o processo, ouvindo as pessoas, e essas pessoas são do Ministério Público ao CNJ, todos foram ouvidos. A população de São João do Triunfo foi ouvida, os parentes todos foram ouvidos. Os procedimentos que determinam a destituição do Pátio e Poder e a adoção não foram cumpridos no processo, porque dentro da família tinha gente querendo ficar com essas crianças, pessoas que inclusive precisaram de apoio-métricas da CPI, e que não foram procuradas, foram convocadas por edital, sinal de fumaça, pão do correio. São pessoas simples, que sequer têm acesso ao jornal. Elas não sabiam, elas não sabiam. E aí eles foram retirados porque a família aqui estava desestruturada, porque o pai bebia, a mãe apresentava alguns problemas, eram pobres demais, comiam do lixo, é isso que diziam ali dentro do processo, comiam do lixo. Aliás, uma informação foi, deixou a dona Ribonete bastante nervosa, porque ela disse que nunca os filhos dela comerem do lixo, que a pobreza de fato existia. Mas tiraram essas crianças de uma família pobre, desestruturada, e colocaram numa família rica, desestruturada, em outro país. Sem chance de que esses pais pudessem de novo ter acesso a essas crianças. Ainda que quisessem. E ainda que outras pessoas da família quisessem. E quando a gente soltou essa primeira reportagem, o que chamou a atenção é que outras famílias, também de São João do Triunfo, começaram a levantar a mão e dizer, eu passei pela mesma coisa, fizeram isso comigo também, meus filhos foram levados. E aí aparece uma mãe aqui ou outra colar, na CPI, enquanto a gente estava conversando, e as rádios transmitindo, em Curitiba. Mães começaram a aparecer, não só de São João do Triunfo, mães de Curitiba, mães da região metropolitana, contando exatamente a mesma história. Repito, alucinação coletiva? Essas famílias todas estão erradas? Elas tiveram a chance de ficar com seus filhos novamente? E o dinheiro, no meio da história? Dinheiro, havia dinheiro para que houvesse negociação com essas crianças. Porque em meio a essas conversas com as pessoas tão simples de São João do Triunfo, elas me diziam, ô, Joia, tem o desembargador Lino que vem aqui. Tem o desembargador Lino, o desembargador Lino vem aqui. Ora, não há o desembargador Lino. Mas ele se apresentava para essas famílias como desembargador Lino. Era assim que ele dizia. É o show do Tribunal de Justiça, o show do desembargador Lino? Todas as famílias podem, que foram procuradas por ele, que inclusive faz, deputado, uma espécie de batida nos gabinetes das promotorias, oferecendo os seus serviços de intermediação internacional. Olha só que coisa perfeita. É a terceirização da terceirização. São só crianças pobres, né? Então, tudo bem, a gente fica feliz, né? Me manda para fora. Eu tenho relatos de outros promotores me contando exatamente isso. Olha, mas ele bateu na minha sala oferecendo serviço. Procura, em geral, essas comarcas onde há as pessoas mais pobres para oferecer os préstimos da intermediação da adoção internacional. Quando soubemos que havia um suposto desembargador chamado Lino, e que esse nome, obviamente, não faz parte ali do corpo que compõe o Tribunal de Justiça, começamos a procurar. Quem é Lino? Quem é Lino? Quem é Lino? Que foi a pergunta que eu fiz à promotora, inclusive. Em meio à discussão, eu perguntei a ela, Quem é Lino? Já numa segunda ou terceira entrevista? Na primeira, ela foi recente, depois teve um segundo contato, e depois da reportagem, ela mesma me procurou e falou, Não, agora eu vou falar. Tudo bem. E eu perguntei a ela, Quem é Lino? A expressão, deputado, e esse trecho foi entregue a vocês aí, é de susto primeiro? Ela me pergunta, Lino? Que Lino? E aí, ela me responde, Lino é o intermediador. E nessa conversa, é que nós conseguimos chegar ao tal Aldelino de Souza. Difícil chegar nele. Nem o nome complexo é fácil de achar. Nos deram outros nomes, até que fomos investigando, investigamos e chegamos no Aldelino. Descobriu o telefone dele, o telefone celular dele, e começamos a tentar os contatos. Um, dois, três, quatro, e telefonemas desligados, e obviamente todos grampeados, todos eles, trabalho de investigação, desde o Oi, estudo agravado. e cada vez que alguém se apresentava, olha, sou da produção, da jornalista, vai se ar, se eu desligava o telefone. E nós estávamos ali cantando. Queremos falar sobre a vocês. Por quê? Como é que você tem o meu telefone? Essa foi a única declaração que a gente conseguiu dele, até bastante agressivo, até um determinado momento em que ele falou assim, essa coisa de ficar investigando a adoção internacional é coisa de jornalistazinho, vagabundo, para vender jornal. As declarações também são entregas, e os senhores, né? Isso estava revoltado, assim, no meio do processo, porque em 1999, a mesma ONG chamada Limear foi denunciada. E exatamente pela mesma coisa. Ela cobrava para intermediar a Doxãs. O preço do negócio, 5 mil dólares. 5 mil dólares. Agora a gente teve uma correção bastante interessante, porque o preço agora subiu, são 9 mil dólares. 9 mil dólares é o preço para que haja intermediação, para levar uma criança retirada aqui do Brasil para qualquer outro país, né? Esse é o preço da ONG, de acordo com outros relatos, e isso obviamente carece de prova, que eu estou dizendo aqui, eu tenho gravações e provas, né? Mas há relatos, e ainda não há provas, que o valor poderia ser muito maior, mas aí outros agentes do processo teriam que ser investigados, e isso é um trabalho aqui para a CPI, para a Polícia Federal. Pois bem, em meio ao processo, depois de estar muito nervoso, e depois de eu conseguir uma foto dele, colocar a foto dele lá no meu blog, colocar na Rede Record, colocar a foto dele, disseminar, né? Ele atendeu a nossa reportagem, e bastante nervoso, acabou admitindo que há cobrança dos 9 mil dólares para fazer essa intermediação, mas que seria uma doação. Bom, uma criança de 7 anos sabe que doação, a primeira coisa é que não tem valor fixo, né? Doação é doação. Se eu quiser doar 1 real, eu vou doar, se eu quiser doar 100 mil reais, eu vou doar. Então, doação em valor fixo, descaracteriza o critério doação. Primeiro ponto. Segundo, lucro com a adoção internacional? Não pode. Dinheiro? Envolvendo a adoção internacional? Não pode. Pelo menos, é o que a Polícia Federal me disse. Conversei com o pessoal da inteligência, a Polícia Federal, depois conversei com o deputado de Sancho Kine, que também é policial federal, e de novo, ou os policiais estão tendo uma alucinação coletiva ou tem problema na história. Dinheiro configura-se tráfico. É uma venda, então, de crianças? É para ajudar a ONG? O que faz esse tipo de trabalho? Por que é necessário que uma ONG, já denunciada, faça um processo de especialização da adoção internacional? Por quê? Essa é uma pergunta que foi feita à Comissão Judiciária de Adoção do Paraná, no Tribunal de Justiça, e que ficou sem resposta durante muito tempo. Até que o CNJ também ficou sabendo do caso e esteve alguns dias na capital, numa sexta-feira, na segunda-feira recebemos um ofício, recebeu um ofício que já foi encaminhado aqui ao deputado Arnaldo Jordi, da Comissão Judiciária de Adoção, dizendo que o Tribunal de Justiça abriu um procedimento para investigar o caso. Bem, já temos aí um avanço, né? O Tribunal de Justiça que até então estava calado no meio do processo, em especial a Comissão de Adoção, que, sem medo de qualquer represália ou qualquer pressão, é uma caixa preta. É uma caixa preta. Ninguém tem acesso ao que acontece ali. A gente está falando de adoção de criança, adoção internacional, e ninguém tem acesso ao que acontece ali. Eu consegui conversar com uma única pessoa, um procurador, aparentemente muito correto, diga-se de passagem, o procurador Fontoura, mas que me deu, assim, uma informação que me deixou, assim, estarrecido. Ele disse, olha, Joyce, o negócio é o seguinte, realmente tem essa ONG que faz o processo de intermediação, as crianças são levadas aos Estados Unidos, e eu perguntei, quem fiscaliza? Se eu levar uma criança daqui, colocar nos Estados Unidos, e todo dia eu cortar um pedaço dessa criança, ninguém vai saber que não tem fiscalização. Eu falo, não, quem fiscaliza é a ONG que intermediou, ou seja, a ONG denunciada. A ONG denunciada que cobra para intermediar quem fiscaliza a situação das crianças fora do Brasil. É surreal o negócio desse. E aí ela tem que fazer quatro relatórios em dois anos. Acabou. E a ONG nunca apareceu. A Sandra não disse. A ONG nunca apareceu. Os relatórios foram feitos? Ninguém me apresentou os relatórios. Seria, talvez, o primeiro postulamento da Comissão Judiciária da Adoção. Está aqui os relatórios. Confiamos nos relatórios. E aí o procurador contorna me disse, Joyce, se não há problema para os Estados Unidos que se baseia nesse relatório, não há problema para o Brasil. Então, se a criança chumir, desaparecer, se houver tráfico de órgãos, não há denúncias de tráfico de órgãos, pelo menos nesse caso. Mas se houver qualquer coisa que envolva essas crianças, ninguém vai ficar sabendo. Ninguém vai ficar sabendo. A gente ficou sabendo desse caso, eu acho que até por um pouco de sorte, viu, deputado, e um trabalho assim de árduo, cansativo, exaustivo e que continua de investigação. Para vocês terem uma ideia, com a repercussão dessa reportagem, as pessoas ganharam coragem para falar. Tiveram que colocar um vereador lá em Curitiba para conseguir atender as pessoas no gabinete dele por causa do número de famílias que reclamam. Os problemas envolvendo, reclamam que sofreram problemas envolvendo casos de adoção internacional. Só em São João do Triunfo, são mais, pelo menos, aí que eu conversei, pelo menos mais dois famílias. Deputado, tem mais ainda, né, deputado? São mais de uma dúzia aí. Muita gente reclamando dos processos de adoção internacional. Veja, adoção internacional, a exceção da exceção. São João do Triunfo é sagem demais, é simples demais. Acho que eu fiz um breve relato aqui, né, agora o que a gente tem de avanço nessa história é que outras famílias conseguiram coragem para denunciar. A gente tem o Tribunal de Justiça que, enfim, disse que abriu uma sindicata, pediu todo o material, as gravações que nós fizemos no meio desse processo que foram entregues à CPI. E nós temos o CNJ que ficou sabendo da história, né, eu mesma entrei em contato, a deputada Flávia, que não está aqui presente, já tinha dito que ia entrar em contato com o CNJ e eles acompanharam a história. E antes que houvesse uma denúncia oficial no Conselho Nacional de Justiça, eles estiveram no Paraná para investigar uma outra denúncia de venda de sentença, vejam só, por desembargadores, e já aproveitaram para levantar as informações envolvendo essas adoções internacionais. Então, nós já temos aí um passo à frente, né, esses braços que vão poder ajudar a CPI na condução da história. E, além disso, houve a batida no apartamento do Lino, né, busca e apreensão, e ali descobrimos que São João do Triunfo é só mais um município, só mais um, que há muitos outros aí, pelo menos 29 municípios em que a ONG Liniar atuou cobrando seus 9 mil dólares por cabeça de criança intermediada. Eu acho que é isso, senhores. Muito obrigado, Joice, pelas suas considerações aqui, esse breve relato de como é que se processou as investigações e as denúncias sobre essa, esses processos de adoção supostamente ilegais envolvendo a ONG Liniar. e nós já tivemos acesso a uma farta documentação que foi aprendida na nossa solicitação de busca e apreensão que foi executada pela Polícia Federal do Paraná, na casa do senhor Aldenino, e essas informações, esse material contém uma quantidade de situações, de revelações que essa CPI teve que são algumas delas assustadoras, a dimensão com que essa ONG atua e o tempo pelo qual ela atua no Brasil. Portanto, talvez, seja um dos casos mais complexos que essa CPI tem para acho que o enredo geral, pelo que nós ouvimos lá no Paraná, na audiência e na ultima que fizemos lá, na diligência, e acho que tem algumas coisas que precisam apenas a gente concluir para saber exatamente a extensão e o grau de envolvimento, inclusive, de algumas instituições do Estado brasileiro, seja o Poder Judiciário, seja o Ministério Público, seja a estrutura cartorária, mas alguma coisa de muito estranho, a exemplo do que também nos deu a impressão no caso da Bahia, de muito santo, nesse caso do Paraná, acho que há uma sensação muito forte de entendimento dessa CPI de que há a participação de atores do aparelho do Estado brasileiro nesse processo supostamente irregular de adoção. nós vamos facultar a palavra aos senhores deputados e deputados. O deputado Severino Ninho está inscrito. Queria registrar também, além dos já registrados aqui, a presença do deputado Meritinho Batista, da deputada Antônia Lúcia e do deputado Severino Ninho. Não, porque foi a primeira pessoa que eu vi a pedir, mas está facultado os senhores deputados e deputados para fazer essa resenção. Deputado Transfini e em seguida o deputado Severino. Presidente, eu volto novamente a fazer cor com a imprensa do Paraná e com a jornalista Joyce Hasselman de elogiar o trabalho que V. Exª vai fazer na frente da CPI. Os nobres companheiros que estão desde o começo, deputado Luiz Couto, deputada Flávia e V. Exª e todos os membros aqui, fizeram uma CPI diferente. Uma CPI de resultado, uma CPI que tem ido nas pontas, uma CPI que ajuda buscando e incentivando jornalistas investigativos, como é o caso, de não perder a repercussão e as pressões de órgãos públicos que poderiam influenciar para que não fossem investigadas as mazelas da sociedade que muitas vezes por falta de uma legislação eficaz acaba deixando dúbio o entendimento e muitas vezes muitos se sentem acima do bem e do mal acabam fazendo entendimentos de que talvez a pobreza seja diferencial entre adotar e não adotar uma criança, entre decidir o futuro como se substituísse a própria Deus. Eu trago para os membros da CPI que não estiveram no canal junto conosco, o número está recebido, presidente. 355 crianças é o número que nós temos que só a ONG Linear encaminhou para adoções no estado do Paraná e Santa Catarina, 355 adoções. São meninas e meninos paranaenses e catarinenses que nós não temos a mínima noção de onde eles estão hoje. Quem são as famílias? Tomara Deus que sejam famílias de bem, mas nós não temos a noção porque, como falou a jornalista Joyce, a legislação brasileira hoje, mesmo com os acordos e tratados internacionais, não prevê uma medida, uma punição, uma mudança na adoção caso a família não faça ou a ONG que intermediu não faça os relatórios que deveriam ser semestrais após uma adoção internacional. Eu trago em primeira mão, presidente, que no caso de São João do Triunfo nenhum relatório foi feito. Nenhum. E a gente não viu nenhuma cobrança do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da SEJA, da CPI, sei lá, estou citando todos os órgãos, a Autoridade Central para a adoção no Brasil não fez cobrança. A gente acompanhou a história dos 9 mil dólares gravados pela equipe da Joyce, mas que o depoimento da Sandra em determinado ponto ela conta que viu quando ela foi entregue para essa família o senhor Adelino recebeu uma grande quantidade de dólares em dinheiro. Um pacote. um pacote de dinheiro. Então, a análise superficial que o senhor fez junto, presidente, do patrimônio do senhor Adelino mostra que o patrimônio dele em cinco anos de análise cresceu 300%. foram três imóveis de alto padrão comprados nos últimos anos. Um salário incompatível, ou seja, a gente já viu pareceres dizendo que ONG que intermedia a adoção autorizadas pela Autoridade Central, elas podem receber o salário, um salário que seja justo. mas aqui ficou comprovado pelo aumento patrimonial e pelo salário declarado que tinha lucro financeiro envolvendo essas adoções. Lucro financeiro corresponde a tráfico internacional de crianças. Alguém está lucrando, comprando imóveis, está se beneficiando da desgraça alheia de famílias pobres, carentes, com gente independente química de droga, de álcool, para poder levar nossos futuros para o nosso país. Eu trago também, presidente, e nós aprovamos na sessão passada aqui, Joyce, com apoio unânime de toda a CPI, a necessidade de a gente ouvir a senhora Patrícia Lamego. A senhora Patrícia Lamego, deputada Luiz Couto, ela era a Autoridade Central de Adoções até novembro do ano passado. E nós aprendemos, deputado Antônio, deputado Adorinha, aprendemos lá na casa do senhor Adelino, junto com a Polícia Federal, uma série de e-mails comemorando a exoneração dessa funcionária, dizendo, inclusive, vamos abrir uma champanhe para comemorar a exoneração da Patrícia Lamego. Ela era a Autoridade Central da Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República e que teve comemorada a sua exoneração. Eu tive a curiosidade, por que abrir champanhe e eles dizendo nos e-mails, agora nós vamos poder mandar mais crianças para fora, coisas terríveis estão nesse e-mail. E eu liguei para essa Patrícia no dia que a CPI estava lá em Curitiba. E essa Patrícia, sem saber quem era, sabia que era um deputado, eu perguntei, por que poderiam comemorar a sua exoneração? Porque eu que segurei esses últimos anos todos a autorização para que essa ONG linear e a tal AWAA funcionassem no Brasil. Ou seja, elas não tinham autorização da Autoridade Central. E quando essa Patrícia foi exonerada, houve comemoração até com a abertura de champanhe pela sua exoneração. Nós precisamos ouvir ela, que ela vai nos dizer aqui na CPI o que tem por trás nessas ONGs algumas do bem que trabalham direitinho, mas essas primeiras que nós estamos investigando, lucro financeiro. Presidente, eu encerro aqui elogiando novamente o trabalho investigativo que a jornalista Joyce fez, a coragem de toda a equipe que ela tem lá no blog da Joyce, no Paraná de hoje, que é um programa de rádio, na RIC, que a Record está cobrando hoje, que ela é uma das jornalistas as âncoras da Record lá no Estado, mas eu trago um fato novo. Eu vou apresentar, deputado Luiz Couto, o requerimento junto com o deputado Paulo Freire hoje, em extra pauta, para a gente quebrar o sigilo bancário, fiscal e telefônico da senhora Helena Sarhan. O Helena Tarhan, nós estamos vendo os dados certos. Essa Helena, presidente, ela é o Aldelino de São Paulo. Nós descobrimos essa Helena pelos e-mails, pelas informações da busca, por informações do doutor Ulisses, o presidente da ONG Limear, que diz que a Helena fazia as mesmas tarefas que o Aldelino fazia lá, em Curitiba. Diz, as informações iniciais, que ela intermediou com a ONG Limear mais de 600 adoções no Estado do Estado de São Paulo. E uma matéria da Folha de São Paulo nos traz que tinha um juiz preferido. Uma matéria nova que vai vir, que eu vou trazer agora, no ano de 2000, tinha um juiz preferido da ONG Limear no Estado de São Paulo para fazer as adoções para Limear. Como também no Paraná, né, deputado? Desculpe interromper. Também há um juiz preferido. E lá, presidente, a Helena, quando eu fui ver quem era essa Helena e confrontar com os dados apreendidos pela Polícia Federal, adivinha? Quem era a pessoa que trocou e-mails com o Lino comemorando a exoneração da Patrícia, a Autoridade Central de Adoções? Helena. Então, Helena e Lino fazem parte da ONG Limear e eu agora obtendo uma simples consulta na internet. Pode ser que a gente esteja trombando com uma segunda ponta de iceberg, presidente. Porque essa Helena está cadastrada em 2008 representando uma ONG da Dinamaca para a adoção de crianças. Uma ONG da Dinamaca. Quer dizer, já não é a ONG Limear, é uma outra ONG que representa um outro país. Então, tem gente lucrando com a desgraça de famílias brasileiras que passam necessidade no nosso país. Eu acho que a CPI está atingindo o ponto certo, presidente. São as adoções que estão sendo mascaradas no nosso país. Muitas vezes, a gente não pode dizer, a gente tem que ser sincero. o Poder Judiciário e o Ministério Público sendo usados, como a gente viu em muitos casos, a acreditar que estão fazendo um trabalho social, um trabalho de tirar da linha da miséria, de proteger, mas tem gente mal intencionada por trás do tráfico internacional de crianças ganhando dinheiro com tudo isso. Presidente, não teria uma pergunta, seria mais o elegio, a condução que Vossa Excelência vem tendo com essa CPI, é a CPI que realmente me anima na função de deputado federal aqui no Congresso Nacional. Parabéns a todos os colegas que aqui estão. Muito obrigado, deputado Francisco. Me passa a palavra ao deputado Severino Nino para o próximo inscrito. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, caríssima jornalista Joyce, também eu gostaria de fazer um comentário sobre essas adoções internacionais. e se realmente o Brasil precisa desse tipo de adoção. Um país com quase 200 milhões de habitantes, um povo generoso, segundo dados do IBGE, uma população que vem saindo da classe inferior economicamente para a classe média, cerca de 30 milhões de brasileiros alcançaram a classe média nos últimos anos. 10 anos. E gostaria também de saber se os Estados Unidos permitem que seus filhos sejam adotados por outros países. Será que um americano pode ser adotado? Eu não conheço a legislação dos Estados Unidos, mas será que um americano pode ser adotado lá pela família do Haiti ou mesmo do Brasil? Então, nós temos que ver esta legislação nossa para talvez proibirmos adoções internacionais de brasileiros. Vou repetir, um país que tem quase 200 milhões de habitantes, um povo generoso, e quem sabe nós aqui criarmos um incentivo para quem adotar brasileiro. Ora, se tem um bolso da família, porque não pode ter um incentivo para as famílias brasileiras que adotarem brasileiros em situação difícil até a maioridade, até atingir a maioridade. Então, o nosso país não pode ser, os nossos irmãos brasileiros, ou como diz a nossa presidenta, os brasileirinhos, não devem ser levados para fora do país, na infância, tirados dos seus lares, com a violência contra eles e contra suas famílias, em processo, como está aqui o que eu acabei de ver, de receber reservadamente, onde os juízes não têm as devidas cautelas para adotarem, para decidirem, às vezes, nem ouvem o Ministério Público, nem ouvem os avós, os tios, e transformam, às vezes, sem ser o seu desejo do magistrado, isso num comércio lucrativo como está aqui colocando a brava jornalista Joyce. Eu gostaria de perguntar à senhora se a senhora foi vítima de alguma ameaça por conta desse trabalho investigativo, ameaça de qualquer sorte, ou se foi vítima de alguma pressão dos órgãos para os quais a senhora trabalha como jornalista. Antes de responder essa pergunta, deputado, em relação à legislação e essa história de talvez proibir até a adoção internacional, quando a CPI esteve lá em Curitiba, o Olímpico está com o maior neto, que é uma das pessoas que ajudou a fazer o estatuto da criança e do adolescente, que é procurador, que conhece muito bem, ele se coloca absolutamente contra a adoção internacional, mas é uma das poucas vozes, uma das poucas vozes. ainda assim, há uma lei que deveria ser lígida, como a gente já falou, a adoção internacional é a exceção da exceção da exceção da exceção é o último caso, não é o que a gente acompanha. O que mais me choca não é nem a adoção internacional, mas é a gente terceirizar o processo, terceirizar o processo, embora a gente feche os olhos e esquece que aconteceu uma adoção internacional e pronto. Então, talvez os senhores deputados mesmo possam fazer uma emenda à lei, um novo código, algo semelhante a isso. A proibição é quase que impossível, mas criar mecanismos para que haja, de fato, um filtro para que isso não aconteça, isso é perfeitamente possível. Por de irmãos que eles têm usado, não é, presidente? Dizendo que a adoção nacional não comporta e não tem o perfil de adotar a quantidade de irmãos. Então, se a gente pegar todas as adoções internacionais, são todos grupos grandes, grupos de três, quatro, cinco irmãos. Ou sete, né, deputado? Como nesse caso. Ou cinco, na mesma cidade. Na mesma cidade. Então, eles acabaram criando, é como no estado de uma viciada? Sabe, deputado? Você cria lá um artigo, você cria lá uma frase para alguém ganhar. Então, você criou um artiguinho ali que facilita essa adoção internacional dessa forma, em grupos. Então, essa é uma discussão que vale a pena não ser exercida. Talvez, ouvi, além da promotora Tassila, o juiz do cargo, nós conversávamos há pouco aqui, o deputado Arnaldo Jordi. Alguém assina. E esse alguém que assinou foi o juiz Paulo Bezerriu Tourinho. Em relação às pressões, deputado, olha, desde o início, a primeira informação, ou a primeira tentativa de fazer com que a matéria não fosse veiculada foi desconstruir, tentar desconstruir a moral dessas famílias. Então, a pressão, primeiro, foi direta nas famílias. Para quê? Para que eu ficasse, obviamente, preocupada com a segurança delas, e fiquei, e parasse o processo de investigação. E foi por isso mesmo que eu procurei o deputado Francisco, e ainda na época da investigação, eu falei, olha, e a Polícia Federal? Eu falei, eu preciso de socorro, porque essas famílias não podem ficar abandonadas, lá no canto, eu não posso ser responsável de fazer uma denúncia e acontecer alguma coisa com essas famílias. Então, a primeira pressão começou lá. Depois disso, ligações intimidadoras, gente me dizendo, calma, tem um dia após o outro, tudo que está no seu blog está sendo printado, eu faço questão, printem, tudo que está no blog não tem problema nenhum, o que está lá é comprovado, tem gravação. Tem gente, rosto, são pessoas, com nome, sobrenome, telefone, RG, GPS. O Tribunal de Justiça, como eu disse aqui ao senhor, a comissão de adoção, chegou a marcar uma entrevista, foram 14 tentativas, obviamente, foram documentadas também, porque senão, o que a gente ouve é ninguém que nos procurar, ninguém nos procurou. E eu fui até lá. Depois da 14ª tentativa e depois de entrevistas marcadas, desmarcadas, eu fui até lá com uma câmera na mão, pedir para a câmera ligar e gravar tudo. Foi um momento, um tanto, um tanto tempo, começou a proliferação de polícia militar ali, os policiais começaram a aparecer, ninguém encostou em mim, obviamente, porque também, eu sei exatamente quais são os meus direitos em um órgão público, tentaram fazer desligar a câmera, disse que não, era um prédio público e eu poderia filmar. E a partir daí, eu recebi um torcedo me dizendo que seria muito desagradável para mim ter uma indisposição com o Tribunal de Justiça, uma vez que eu estou em processo de investigação há bastante tempo, uma vez que eu já processei senador, deputado, uma vez que eu estou no meio aí de alguns processos de investigação, que não seria bom para mim, seria pouco inteligente. Mas, muito bem, eu respondi que, como eu disse a CPI, o deputado Couto me perguntou se havia pressão, eu já estou até acostumada, deputado, já estou até acostumada. E o que faz esse tipo de gente parar de pressionar, seja de que órgão for, é simplesmente a gente falar, não se calar. e nós não nos falamos. Há pelo menos um mês que a gente está divulgando todo dia alguma coisa envolvendo esse caso. Todo o santo dia. Há algum tempo, no passado recente, teve um artigo na imprensa, numa outra investigação que eu fiz lá também, um tanto quanto pesada, e aí invadiram a minha casa, enfim, eu não vou me estender no relato, e saiu uma reportagem no observatório da imprensa, dizendo assim, o cangaço na cidade. Muitas vezes no Paraná funciona assim, é o cangaço na cidade. Essa imagem do Sul Maravilha é uma imagem que não condiz com a realidade quando você trata de grandes instituições. Então, o cangaço existe na cidade, mas não tem problema, não. A todo momento em que há uma ligação mais pesada, uma tentativa de intimidação, um e-mail, um bilhete, eu sempre estou informando o Estado, a polícia, fazendo cópia de tudo isso, para a gente acompanhar o processo e não ficar lá, obviamente. Ok. O deputado Silvio em Muninhos sabe muito bem o que é o cangaço na cidade e no sertão. Quando eu sou de Pernambuco, eu não conheço as duas partes do cangaço. Na cidade, pelo depoimento aqui da jornalista Joyce, e evidentemente do sertão paraibano com a excelência pernambucana. Essa é a dona Paraíba, né? Conhece o doutor Polanteão. Vamos ouvir o deputado Luz Couto. Eu gostaria de ir apenas a título de registro aos senhores e senhoras deputados, de que nós temos ainda dois depoimentos e mais uma sessão de requerimentos para ser discutido nesta comissão. Eu, portanto, apelo à objetividade de todos. Sr. Presidente, eu queria, em primeiro lugar, dizer da importância das investigações feitas pelo jornalismo investigativo da jornalista Joyce. Ela, de fato, foi de extrema importância para que nós pudéssemos desvendar ainda uma parte dessa organização criminosa, porque eu considero de que sejam quadrilhas que estão funcionando, tendo convivência, participação, enfim, mostrando. Você, quando eu li lá, depois que a promotora entregou dois depoimentos, acho que uma da Sandra e o outro do Helto, parece, entendeu? Onde eles assinavam dizendo que conversavam demoradamente com os pais adotivos, brincavam com eles, os meninos que não sabiam nem falar português direito, agora já falam inglês, sem nunca ter feito aula de inglês. A ponto de brincar demoradamente. Pois é, mostrando de que, de fato, havia um depoimento, foi montado e assinado, inclusive, pela promotora, pelo juiz, pelos... Uma coisa que chama a atenção é que nós temos vários escrivões designados. Muda de escrivão com facilidade. E nós identificamos que na Bahia, a escrivão, que era uma escrivão juramentada, ela teve uma função importante na questão da adoção ilegal que foi feita naquele estado lá em Monte Santo. Nós temos que investigar, sobretudo, esses escrivões que muitas vezes são designados, não tem aquela postura de um escrivão, quer dizer, você vai agora assinar como escrivão, ad hoc, e muitas vezes, ou seja, escreve aquilo que determinam. Que determinam. Mas, um fato que chama a atenção é a ausência do desembargador Lauro Augusto Fabrício de Mello, presidente da Comissão Estadual Judiciária de Adoção do Paraná, que foi convidado para participar e que não apareceu e não deu qualquer justificativa. O próprio que marcou a entrevista comigo, deputado, só fazendo aí uma parte, e que desmarcou e quando eu apareci lá, apareceu a polícia militar para me receber. Foi o próprio. isso mostra, senhor presidente, de que, por exemplo, a promotora foi dito lá pelo conselheiro tutelar, que eles traziam um relatório e ela dizia, olha, não pode, esse relatório está muito bom para eles. Você tem que fazer um relatório dizendo que os meninos vivem no meio de fezes, ou seja, como é que se faz uma casa que não coloca banheiro o que é que os meninos vão fazer com o defecar aonde? Morando no lixão, ou seja, na realidade, mostrando de que era essa a razão, ou mesmo, a pobreza passou a ser um elemento para a retirada do pato e poder. Nós não podemos aceitar isso de modo algum. Então, a gente manda embora 80% da população do Brasil. Pois é, esse é um fato que chama atenção. E mais do que isso, quer dizer, mostrando de que os vários depoimentos que nós tivemos de pessoas que vieram lá de São João do Triunfo, colocando que, por exemplo, a dona Henri Bonnetto e o senhor Adão que foram chamados para contestar aquela, o termo de adoção feito pelo juiz, fizeram uma intimação que eles nunca receberam essa intimação. Já era oficial, para quem nem sabe ler. E depois, era dez dias, depois fizeram outro, ou seja, mostrando de que havia uma tentativa para impedir que a verdade viesse à tona. Então, eu acho que, nesse sentido, o seu trabalho é importante, merece todo o nosso apoio e nós devemos continuar. Porque, como disse o deputado Francisco, não é só apenas São João do Triunfo, né? As quadrilhas estão tendo triunfos, triunfos na adoção ilegal, da retirada do Pato poder, de forma abrupta, em diversos outros municípios lá do Paraná e de Santa Catarina. Não é difícil perceber que o senhor Aldelino nasceu em Santa Catarina. Sim. Veio morar em Curitiba. Primeiro, trabalhando em serviço geral e depois foi para um hotel e foi nesse hotel que ele encontrou um casal de americanos que estavam no processo de adoção e a partir daí ele passou a ser o intermediário ganhando dinheiro e indo várias vezes aos Estados Unidos. Aldelino que não tem formação superior, não estudou porque diz que ele é muito pobre, mas que falava inglês tão fluente a forma de fazer todo o processo de intermediação internacional. É uma formação que me chamou atenção também. Pois é, isso é fato que chama a atenção. Então, senhor presidente, eu só queria dizer que é muito importante essa continuidade das investigações. Acho que o caso do Paraná como o caso da Bahia e de Monte Santo revela de que não são ações isoladas, são quadrilhas que têm vinculação internacional com tentáculos aqui no nosso país. É necessário que nós possamos dar um basta. Por que é que o Conselho do Paraná não deu a concessão para a intermediação por parte de algumas entidades da Itália, né? Mas aquelas do Alinear foi com facilidade foi feita a essa excredenciamento. Contrando que algo nebuloso é nesta situação toda e que nós precisamos continuar investigando. Muito obrigado. Muito bem, deputado Luiz Conto, é isso aí. deputada Dorinha com a palavra. Bom dia a todos. Na verdade, eu vou ser muito breve. O que eu acho, presidente, que nos provoca mais é entender e estar muito claro que existe uma rede organizada no país como um todo que envolve quem deveria proteger as nossas crianças e famílias. Eu acompanho de perto um caso do meu estado do Tocantins, mas através do caso que eu percebo é que coincidentemente as pessoas envolvidas são pessoas que vieram ou são do grupo do Paraná, do grupo Santa Catarina, os juízes, os desembargadores e delegados que não fizeram o seu papel à mãe procura o filho há mais de 20, 25 anos, tem dados concretos, são pessoas que hoje alguns deles inclusive estão afastados ou foram aposentados compulsoriamente pela justiça numa operação conhecida como Operação Maete no meu estado. Então, isso não é uma coisa inocente nem pontual e é por isso que eu acho que o nosso trabalho, embora as situações pontuais e quando a gente encontra uma pessoa que tem coragem atrás de buscar, puxar a ponta o fio da meada é interessantíssimo, mas precisa entender que não tem como uma coisa dessa proporção não ter tentáculos em todos os lugares, a começar aqui de Brasília, a começar das estruturas que deveriam garantir segurança. É algo de uma proporção e eu fico muito esterecida quando a gente eu me lembro do depoimento do representante da ONG LIMIAR daquela grande inocência, do desconhecimento do que estava escrito, é uma pessoa que deveria ser interditada porque ele está fora da realidade, certamente saiu de Marte naquele dia que veio aqui a CPI. Então, eu só acho que os tentáculos são enormes, nós precisamos talvez não cuidar tanto do só se preocupar e nós temos essa preocupação com as representatividades, com as vidas envolvidas, mas tem uma coisa muito grande estruturada e há muitos anos no Brasil. Só lembrando que isso não tem como funcionar sem os cartórios. No meu estado teve um envolvimento de um ex-prefeito que tinha um cartório que tinha um esquema de venda de festidões para esquentar documentos para se saírem do Brasil. Então, é uma rede que está espalhada e talvez nas pequenas cidades que é onde o acompanhamento é muito mais difícil. Exato. Bom, eu queria só, antes de encerrar essa fase da nossa audiência, eu acho que todos os depoimentos aqui dos nossos deputados e deputadas foram muito convergentes no sentido de que há uma convicção majoritária, eu diria talvez até unânime nessa CPI de que nós estamos lidando com uma rede, uma organização criminosa, cuja ação premeditada e dolosa no sentido de burlar a lei e as instituições desse país para fins de operar esse comércio de adoção ilegais no Brasil e especialmente no Paraná e São Paulo. Eu acho que nós precisamos, deputado Luz Foto, nós precisamos ultimar algumas providências nessa CPI em relação ao caso do Paraná para que a gente compreenda melhor a dimensão desta promiscuidade do Estado com a rede criminosa. Eu não quero aqui fazer nenhum julgamento preliminar e nem correr o risco de nós estarmos fazendo ilações indevidas a essas instituições, mas por tudo que já foi falado e mais alguma coisa que não foi falado aqui, é muito estranho com o que o volume, a agilidade, a celeridade, a informalidade com que essas coisas têm ocorrido e os enredos são muito parecidos do Paraná, de Monte Santo na Bahia e outros casos que têm chegado a essa CPI. Eu acho que além dos requerimentos que já foram aqui aprovados de nós já feitos referência pelo deputado Francisco Fino, eu acho que nós temos que imediatamente fazer a cariação do seu aldenino com o seu Ulisses para esclarecer o depoimento de ambos, um feito aqui nesta sala e outro feito lá no Paraná diante da CPI. Esses depoimentos são torrencialmente contraditórios. Assim, é uma coisa abissal a distância entre o que diz um e o que diz outro. E evidentemente que nós precisamos se numa manifestação aparente em primeiro plano já se percebeu esta farsa, essa cariação com certeza vai nos revelar muito mais. Eu acho que nós precisamos fazer urgentemente. Já tem um requerimento inclusive já aprovado por esta CPI, eu acho que a gente tem que priorizar isso para fazer. Segundo, eu acho que nós temos que convidar o juiz Paulo Torino para ser ouvido nesta CPI para prestar esclarecimentos acerca também da suposta participação ou não do Poder Judiciário ou por que tanta negligência na apreciação desse processo. Eu acho que o primeiro gesto é de nós convidarmos essas autoridades. acho que nós temos que também convidar o desembargador Fabrício para prestar informações, esclarecimentos e depoimentos nesta CPI. e acho que nós temos que solicitar a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e de viagens da promotora Tarsila Teixeira. eu acho que esses são alguns personagens do aparelho do Estado, da estrutura do Estado no Paraná que precisam no mínimo prestar esclarecimentos acerca das suas condutas nesse processo de adoção no Paraná. Então eu queria aqui deixar como proposta que nós possamos convidar essas autoridades e dependendo da quebra desse sigilo da promotora talvez até num segundo momento convidá-la novamente a prestar esclarecimentos nesta CPI. da Bahia. Então eu queria agradecer a de vossa vez. Pois não. É que eu fiz um ainda não deu tempo de fazer todo o levantamento daqueles que foram designados como inscrições durante todo o processo. Eu já consegui identificar Maria da Peia Reposse Escrivã Designada Luiz Carlos Deina também é um outro escrivão que foi e aparece. E Andréa Cavalli Redin são três que um aparece que é a escrivã mesmo da vara da infância e da juventude essa Andréa Cavalli Redin e os outros parece que foram designados. É importante isso aqui porque ou seja há assinaturas lá naquele termo dos adolescentes das crianças que ninguém é uma rubrica que ninguém sabe não tem nome ninguém sabe como é que foi aquilo é importante verificar. Eu poderia que pudesse verificar no processo que foi interesse a equação desses que vão os que estão baixando. Aqui pelo que eu identifiquei agora deve ter mais Maria da Peia Reposse Escrivã designada Luiz Carlos Deina Deina e Andréa Cavalli com dois L Redin Eu não sei se a Andréa ela é promotora ou acho que é promotora Não, ela está lá com eu falando e tal escrevi aquela que assinava escreveu eu acho que a Andréa Andréa se for identifica aí Eu vou me identificar Eu já se entendeu acho que todos entenderam a razão objetivo e a preocupação de Vossa Excelência no sentido da gente buscar também os esclarecimentos de outra estrutura cartorária e através dos Escrivão Nós vamos identificar quais são os personagens mais importantes dentro do que Vossa Excelência colocou e a gente incorpora nessa sugestão de requerimentos que eu apresentei agora com adendo da proposição do deputado no esconto Ok? Só complementar os dados que informei Vossa Excelência Chegam documentos nas minhas mãos aqui da senhora agora o nome completo Helena Maria Curvelo Saran Ela consta em 2009 como representante da Center International Children's Support da Dinamarca em 2012 da Detani Christian Service Global Todos de Adoção de Câncer e no depoimento do Liso Gonçalves o presidente da ONG ele disse que é ela nos últimos 20 anos que cuidava das adoções que o Lino fazia Mas já está o requerimento dela e da Patrícia Lamego também Vou apresentar essa pauta dela agora Pois não Pois não Então eu coloco a apreciação dos senhores e senhoras deputados vejam bem o conjunto das sugestões aqui feitas por mim pelo deputado Francisquine com a denda do deputado Luscoto de se convocar esses personagens do caso da ONG Lumiar do Paraná para serem ouvidos por FTPI Pois não deputado Antônia Lúcia está escrita Ah a senhora está subscrevendo tá bom tá Claro Então em votação o conjunto das sugestões aqui se algum deputado tem alguma objeção depois nós vamos formalizar esses requerimentos evidentemente dentro do rigor regimental mas já aprovada esta convocação e o convite para esses para essas pessoas comparecerem à CPI Depois nós vamos também avaliar pela quantidade de pessoas em função do adendo deputado Luscoto se nós fazemos isso aqui ou fazemos uma outra oitiva lá no Paraná para ouvir essas pessoas no Paraná Eu agradeço a jornalista Joyce pela sua mais uma vez pela sua colaboração com essa CPI os esclarecimentos aqui prestados agradeço aos senhores e senhoras deputados nós damos por encerrado este primeiro momento da audiência pública desta comissão parlamentar de inquérito para ouvir a deputada já ia quem sabe a jornalista Joyce Rasselman que muito tem colaborado com esta comissão parlamentar de inquérito eu peço então a nossa assessoria que possa também já convidar o primeiro dos dos depoentes no caso a senhora Adriana Rodrigues Seigli da Silva obrigada deputado e até a próxima happen Obrigado. 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 Bom, nós vamos iniciar agora a oitiva de tomar depoimento da senhora Adriana Rodrigues Seidler, da Silva, que já está aqui na nossa mesa, acompanhada do seu defensor, o doutor Persílio de Azevedo Aquino. OAB aqui do Distrito Federal, 33138, que já está devidamente qualificado, já destruiu a sua cliente. E eu queria, apenas antes de iniciar e facultar a palavra à senhora Adriana, pedir que seja lido o termo de compromisso, que é uma evigência do nosso regimento interno e da nossa Constituição brasileira. A senhora pode... Bom dia. Faço, sob a palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e me for perguntado. Eu tenho um compromisso. Esse episódio, que é um episódio de adoção, que envolve o caso ocorrido lá em Mazagão, no estado do Amapá. Esse requerimento é o primeiro dos requerimentos que nós aprovamos, em relativo a esse processo de adoção nesta região, no Amapá. Nós deveremos fazer ainda uma segunda incursão lá no Amapá, por ocasião da ida desta CPI lá na região. Mas, vamos iniciar esse depoimento desse caso, já ouvindo os primeiros depoentes, que no caso é a senhora Adriana e o seu... O senhor Alexander, que é o seu esposo, né? É o esposo da dona Adriana. Então, eu vou, sem mais delongas, facultar a palavra à senhora para fazer a sua exposição. A senhora não está aqui, nesse momento, nosso objetivo aqui nesta CPI é apenas promover e produzir o esclarecimento dos fatos. A senhora aqui não está sendo julgada pela CPI, a senhora não está sendo acusada pela CPI. Nós estamos apenas aqui cumprindo com a nossa missão, que é de investigar essa questão do tráfico de pessoas no Brasil e recepcionamos inúmeras casos, situações que são levantadas. O nosso objetivo aqui é fazer, prestar esses esclarecimentos e, portanto, nesse momento, lhe dando a oportunidade de fazer a sua leitura, os seus esclarecimentos, o seu depoimento sobre o fato que envolveu esse processo de adoção lá na região de Mazagão, no estado do Amapá. Então, eu lhe faculto a palavra por 20 minutos. Se houver necessidade, mais tempo, nós teremos toda a tolerância para considerar, tá bom? A senhora tem a palavra, dona Adriana. Bom dia, meu nome é Adriana, eu sou de São Paulo, moro em Jundiaí, agora estou morando em Tupé, na cidade de Jundiaí. Sou casada há 13 anos. Eu e meu marido descobrimos que a gente não podia ter filho em volta de 2005, 2006, quando a gente decidiu que estava na hora de a gente ter filho. A gente pensou em fazer, na verdade, meu marido tem um problema de baixar a proteção de estomatozóides, a gente pensou em fazer inseminação infeccial, mas, no momento, a gente não tinha dinheiro para isso, porque eu não sou uma pessoa rica, eu sou uma trabalhadora, assalariada, não sou nada disso que o pessoal está dizendo. Então, a gente decidiu que, aliás, eu primeiro falei para o meu marido que eu gostaria de adotar, se fosse para ter alguém que queria muito ser mãe e que eu gostaria muito de adotar uma criança. No começo, meu marido ainda ficou meio receoso, ele não queria. Bem, a gente estava fazendo faculdade na época. E, num trabalho nosso, a gente foi numa ONG que se chama Sítio H, lá em Cajamar, que cuida de crianças com AIDS. E lá, ele conhecendo as crianças, ele se apaixonou e ele resolveu que ele podia amar. Ele tinha muitas dúvidas, quando você vai adotar, você tem muitas dúvidas. E ele decidiu que qualquer uma daquelas crianças que estivesse ali no sítio, ele poderia amar e levar para casa qualquer uma delas. Então, o que nós fizemos? Nós fomos até a comarca da nossa cidade, Jundiaí, perguntar como é que funcionava o processo de adoção. Chegando lá, a gente recebeu um fórum, uma série de documentações. Essa ONG era de adoção? A ONG não, no fórum. Não, primeiro lá em Cajamar. A ONG não, não era de adoção. Não era de adoção. Não, nós fomos fazendo trabalho de faculdade, de faculdade na ONG que cuida de crianças com AIDS. A gente estava fazendo trabalho do terceiro setor para a faculdade, nada mais. Então, nós fomos no fórum da nossa cidade, lá e disseram como que funcionava. Isso foi em 2007. Daí eles nos deram uma série de documentos. Nós entregamos todos os documentos, passamos no psicólogo, na assistência social, fizemos todo o processo de adoção legal na EF. Quando saiu a nossa habilitação, a própria assistente social do fórum da nossa cidade falou que a gente deveria mandar, que na época não existia o cadastro nacional ainda. Como é que funcionava? Nós mandávamos a nossa habilitação para outras comarcas, para as outras cidades. Nós estávamos habilitados no estado todo de São Paulo, a gente podia mandar para outras. E ela mesmo nos aconselhou a fazer isso, porque em São Paulo a cidade é grande, demora, tudo mais. Eu tenho uma tia minha que trabalha no Tribunal de Contas de São Paulo. E lá tem vários assistentes sociais e tudo mais. E ela falou que a amiga dela estava de viagem para o Amapá. Nunca tinha ouvido falar do Amapá, não conhecia nada. Daí eu perguntei se ela podia levar minha habilitação. E ela levou a nossa habilitação para lá, entregou lá nas comarcas, lá no estado. Passou um tempo, mais ou menos, não lembro direito, seis meses, ligaram para a gente de lá, da cidade de Mazagão, que eu nunca tinha ouvido falar também, falou que era no interior do Amapá. E eles falaram que a gente tinha interesse em adotar uma criança, uma menina de seis meses de idade, que já estava no processo de adoção e tinha sido devolvida. Daí nós aceitamos, daí foi aí que nós fomos para a cidade, estava na Secretaria da Comarca, conhecemos a nossa primeira filha, a Tamiris. Hoje ela tem cinco anos, né? Ficamos lá, voltamos para casa com a guarda, fizemos todo o processo via carta aplicatória, em Jundiaí. Houve um juiz, foi todo o processo normal de adoção. Hoje ela é adotada, ela é nova. Ela é nova. Daí passaram uns anos, começou o Cadastro Nacional, acho que em 2009. Exatamente, nós nos cadastramos no Cadastro Nacional, colocamos a cidade, o estado, o Amapá, lógico, a gente já tinha uma ligação com a cidade, e ficamos esperando. Em 2011, passaram muitos anos depois, nós recebemos uma ligação da chefe da Secretaria, lá da Dona D'Alva, de Mazagão, nos informando que a mãe biológica da nossa filha estava grávida de novo. A mãe biológica da minha filha, ela tem... Oi? É uma mãe biológica da... Da Tamiris. A mãe, ela é cega, surda, muda, tem problema mental, e a avó não tem condições de criar. Daí, ela descobriu que estava grato dela, procurou o fórum, e falou que ela não ia ter condições de criar essa também, né? Daí, ela me ligou e perguntou se a gente ia ter intenção de... Como falou que a irmã biológica da nossa filha não, a gente se animou bastante, lógico, com certeza, né? E também achou que era a chance de a gente mostrar a história da minha filha para ela. Falei, não, a gente vai junto. Ela já estava esperando a irmãzinha dela e tudo mais. Passado um tempo, a secretaria nos ligou e disse que a avó desistiu. Porque ela viu que a filha ficou triste. A mãe biológica da minha filha mais velha. Então, ela percebeu que ela gostava do rapaz, então, ela decidiu que ela, por dó da filha mesmo, ela ia cuidar da criança. Tudo bem. A gente aceitou e continuou vivendo a nossa vida normalmente. Daí, num final de semana, num domingo, eu estava de saída, eu estava vindo o carro para ir para o shopping, eu, meu marido e minha filha, quando, de novo, ela ligou para a gente e falou assim, olha, não deu certo, mas tem uma criança aqui que ela está precisando, é uma questão emergencial. Eu tenho um bebezinho de dois meses aqui, que foi abandonado na boca de fumo, a criança está toda machucada, os pais biológicos estão foragidos, a família ligou lá e chamou a assistente social da Elita, que eu conheci na época que eu adotei a minha filha, e ela que foi, que cuidou da minha filha, ela foi a família acolhedora da minha filha mais velha na época. Como ele já estava em contato com a gente, ele falou assim, a gente não tinha interesse. De lá, falou que a mulher era usuária de droga e tudo mais. No começo, eu confesso que eu fiquei preocupada, eu falei, o que será que essa criança vai ter? Mãe usuária de droga, falou que a criança estava machucada. Meu marido olhou para mim e falou assim, mas é exatamente essa criança que precisa. É ela que precisa de ajuda. A gente não pensou. A gente foi, na hora que a gente estava saindo no shopping, já saiu no shopping e mudou o que a gente ia fazer. A gente foi na CVC, comprou a passagem lá em 10 vezes, que é super caro para o Amapá. A gente comprou. Saí comprando roupinha para ela. Fizemos tudo. Depois de dois dias lá, tive que avisar na empresa que eu trabalho e tudo. Foi uma loucura, porque pegou todo mundo de surpresa, o chefe da empresa, tudo, a gente foi. Pegou o avião. Eu, meu marido e minha filha. Eu levei minha filha porque, para mim, essa história, ia ser uma história bonita para ela. Ela ia entender de onde ela veio. Porque ela sabe que ela é minha filhinha do coração e ela ia entender. Chegamos lá. Chegamos no aeroporto, pegamos um táxi, chegamos lá em Mazagão. Encontramos a dona Adalva lá no CRAS. No CRAS Magarinonde, a criança estava, sim. O pessoal fala que não, mas ela estava lá. Quem estava cuidando dela era a dona Adalva. Ela já não tem esse relógio da Tamiris. E a minha filhinha assustou quando viu a menina, toda machucada, toda cheia de feridinha. E isso aí eu não estou falando, não. Tenho prova, tenho foto de como ela estava, tenho tudo documentado. E ela assustou, mas ela aceitou. Ela falou assim, nossa mãe, a Fernanda, ela mesmo que deu o nome para a menina. Não foi nem eu, nem meu marido, nem ninguém que escolheu. E a Adalva falou assim, ela não tem nada, não tem nome, não é o que nós fizemos? Já levamos ela na médica lá, que eles indicaram, fomos lá no, voltamos para Macapá. A médica atendeu, fez os exames nela, constatou que ela estava com escabiose, que é a sarna, toda machucada. Falou que ela estava cheia de piolho na cabeça, em dois meses de idade. A médica falou que já conhecia, quando viu a neném, ela falou assim, já conhece a criança. Ela trabalha no hospital, no hospital da cidade, não lembro o nome do hospital. E ela falou que a criança já tinha tido, sofrido traumatismo craniano, que ela ajudou no atendimento. Quando ela tinha 15 dias de idade, a criança caiu, teve hemorragia. Ela falou que depois, na segunda tomografia, depois o corpo mesmo absorveu a hemorragia que ela teve. E que nesse tempo que ela estava lá, ela até descreveu como era a mãe, a Darlita estava até com a gente, ela falou, ela é essa sim, ela é sim a mesma mãe. E ela falou que a mãe, abandonou a neném lá. Imagina uma criança com 15 dias de nascida, teve um traumatismo, está internada, todo mundo sabe que a mãe fica junto com a criança. Diz que a criança ficou lá sozinha. Quem amamentou ela foi as outras mães que estavam lá. Não apareceu ninguém, nem da família, nem pai, nem mãe, nem vó, nem tio, ninguém. Até que a mãe veio buscar. Ela até confusou que a amiga dela, médica, ficou com receio de dar alta para a menina. Pelo estado que ela estava. Daí, e quem sabe que ela não tinha registro de nascimento, nós ficamos lá esperando. Um tempo, um tempo a advogada conseguiu, lá com o juiz, ele deu um mandado, não sei como fala. meu marido foi até o cartório, registrou a menina no nome da mãe biológica, se fosse uma questão de trato, você acha que ele não tinha registrado o nome dele? A gente ia embora, nunca mais ninguém ia nem saber da gente. Ninguém nunca tinha visto a gente. Mas não, a gente foi tudo dentro da lei. Foi lá, ele registrou a mãe no nome da menina, com o sobrenome da mãe, da família biológica, certinho. Depois de 10 dias que a gente estava lá, saiu a guarda, a gente voltou para casa, eu não sabia se a menina ia ter AIDS, se ela ia ter problema de retratamento mental, se ela ia ter alguma sequela, eu não quis saber de nada. A gente trouxe a menina, com todo amor que a gente pôde. Trouxe ela para cá, levamos ela na médica, daqui também quando chegou, na médica do SUS, do posto, que até ficar pronto a carteirinha do convênio, e tudo mais, isso... Senhora, com permissão, segundo, eu queria convidar o deputado do escoto para assumir aqui a condução dos trabalhos. Por favor. Sim, daí a médica daqui viu os exames, ela também tem, tinha sífilis congênita, ela fez tratamento de sífilis, que também está na caderneta de vacina dela, ela estava com todas as vacinas atrasadas, ela fez o exame, constatou que ela estava com anemia, ela estava na faixa de risco de desnutrição, e isso demorou muito para ela sair dessa faixa de risco, mais de seis meses para poder, para mim, poder conseguir fazer com que ela voltasse e saísse da faixa de risco. Cuidamos ela com amor e carinho, o meio da criança se transformou, ela era um outro bebê, outro bebê totalmente, ela ficou mais clarinha, sabe, ela se transformou, não tinha mais marca nenhuma, não ficou nenhuma marca das feridinhas que ela tinha, nada disso. E continuamos cuidando dela até que quando ela tinha mais ou menos 11 meses, ela teve uma crise convulsiva, eu tenho até atendimento, tudo que ela teve, muito depois de uma febre, e nós levamos, estamos fazendo tratamento dela no Neuroloísmo, e o Neuroloísmo falou que isso é uma sequela, com certeza, do uso de droga da mãe, ou da queda e tudo mais, a gente continua em tratamento com ela. O meu medo maior é que o meu caso de adoção, que não foi um caso legal, não foi um caso legal, eu não comprei criança nenhuma, então é fácil de provar, eu sou trabalhadora salariada, eu abro minha conta bancária para qualquer um olhar aqui, tranquilo. Não paguei ninguém, 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 ninguém me cobrou dinheiro, ninguém pediu nada disso, não existiu isso, não existe nesse caso. O meu medo é que por outra coisa, por questões políticas, por questões, sabe, a criança volte para a família que nem se agenciou, abandonou e maltratou a criança. Fale o que quiser, mas ninguém pode dizer que ela não estava maltratada, ninguém foi tirar a criança pobre da casa de ninguém, quem entregou a criança foi a própria família, a família que não conseguiu o que queria, não sei o que que eles queriam, então resolveu se vingar e é isso que eles estão fazendo. É até aqui que eles conseguiam chegar. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, sinceramente, mas tudo bem, é isso que eu tenho pra dizer. Deputada Janete Capimberini, autora do requerimento para Cachamamento. Alô? Alô? Não está? Está. Então, deputado Luiz Couto, senhores e senhoras parlamentares, escondem-se a Cachamamento. Eu quero começar imediatamente a dirigir as perguntas que eu tenho aqui relacionadas à senhora Adriana, mãe adotiva, mãe adotiva não provisória da criança que foi retirada do município de Mazagão e levada para Jundiaí, São Paulo. Eu pergunto, senhora, qual a relação pessoal da assistência social Darlita e o juiz doutor Saloé com a senhora? Sim, tá. Espera lá. Fala. Eu conheci a Darlita, eles foram o casal que acolheu a minha filha mais velha, a Tamiris, quando ela foi devolvida, na época lá. que ela foi devolvida. E foi aí que eu conheci, foi nessa época. Eles nos acolheram e tudo mais e daí em diante, eles sempre mantiveram contato assim. A assistente social, ela entrou, eu tinha um acute dela, mas nada, ela não é minha amiga pessoal. Eu conheço ela e ela sempre entrou em contato, ela tem que saber da criança, como a criança estava. A senhora falou que habilitou-se para o município de Mazagão, para a adoção, né? E aí eu pergunto, o casal, a senhora e seu esposo, estão habilitados para a adoção na comarca de Macapá? Sim, eu tenho um cadastro nacional. Após a modificação da lei da adoção, os adotantes deveriam se submeter à nova habilitação para se adequar à nova lei de adoção editada em 2009. Estamos até quatro. A criança estava em condições de ser adotada, por que não entregaram a família habilitada na comarca de Macapá, conforme recomenda a lei de adoção? A criança nasceu na comarca de Macapá e, portanto, os procedimentos deveriam acontecer na comarca de Macapá e não na comarca de Mazagão, onde a senhora já adotou uma primeira criança. Então, é assim, eu sou habilitada em Mazagão quando não tinha um cadastro nacional. Com o cadastro nacional, eu posso adotar em qualquer cidade do Macapá inteiro. Não precisava ter sido em Mazagão. Foi em Mazagão porque a criança estava no CRAS de Mazagão. Hoje o processo não é mais em Mazagão. O processo está no Macapá. Já está. Isso. A matéria feita pela RECOR mostrou o CRAS e mostrou que aquela criança foi demonstrada ali que aquela criança não esteve ali nesse local. E eu pergunto ainda por que registrar as crianças somente com o nome da mãe? Sabendo quem era o genitor da criança que a senhora fez várias referências, inclusive agora. Primeiro, para você poder registrar no nome do pai, o pai tem que estar presente. A senhora sabe. E a gente registrou com o nome da mãe que era o documento que a gente tinha. A criança foi registrada. Eu não tinha o nome do pai no dia que eu tinha que... No dia que nós fizemos, eu só tinha a carteirinha de vacinação com o nome da mãe. Não tinha o nome do pai. O pai, o pai, o usuário de droga estava na penitenciária, no Instituto de Penitenciária do Amapá, e ele, conforme diz a lei, ele fez o registro dentro da penitenciária da filha dele. E tem esse registro, nesse registro a criança tem um nome e no registro que a senhora tirou, fez, tem um outro nome. Quando nós fizemos o registro, ela não tinha nome, ela não tinha pai, ela não tinha mãe. O pai e a mãe tinham acabado de cometer o furto e estavam foragidos. Não existia nenhuma outra certidão de nascimento. A certidão de nascimento foi feita vários meses depois na cadeia quando ele estava preso. Onde estão as provas de que a criança tenha problemas do coração? Eu gostaria que a senhora encaminhasse para essa CPI ao presidente da... Que esse foi o argumento usado pela senhora da Aguita para levar a criança para São Paulo? Pois não, eu te mostro agora mesmo. Não, eu quero que a senhora entregue a mesa à presidência da CPI. Eu tenho aqui o pedido da médica que atendeu ela pedindo o ecocardiograma. E tem vários audos médicos, inclusive a médica que se dispôs pelo que falaram até mesmo a dar depoimento, tá? No atendimento. Bom, eu vou insistir na pergunta, nessa informação. Como foi que o casal, a senhora e seu esposo tomou conhecimento da criança Jeane Ramos do Nascimento e de que a mesma poderia ser adotada? Aqui tem palavras da assistente social da Arlita Daniela Ferreira Barros que é cônjuge do juiz Saloé do Mazagão. Ela é apontada como intermediadora da adoção e ela afirma ainda no domingo essa assistente social ligou para o casal Alexandre Soares Forte da Silva e Adriana Rodrigues Seitle da Silva que já haviam adotado uma criança no município do Guaragão e que ainda tinham o desejo de adotar mais uma filha comunicando o fato em todos os seus aspectos principalmente o estado crítico de saúde da criança do abandono e da situação da família biológica. Como vocês tomaram conhecimento da existência dessa criança ali no município do Mazagão? Através da secretária da comarca lá a doutora Dona Dalva Miranda. Se pagamento de valores para qualquer pessoa envolvida nos fatos caso positivo devem ser esclarecidas as circunstâncias desse pagamento? De forma alguma. Houve pagamento de valores para qualquer pessoa envolvida nos fatos? Houve cobrança de valores para a concessão da guarda provisória da criança? Caso positivo devem ser esclarecidas as circunstâncias dessa cobrança? De forma alguma. A criança continua sob a guarda provisória sua e do seu esposo ou já está de volta com a família biológica? Não, nós temos a guarda inclusive o juiz que assumiu o novo renovou a nossa guarda. A criança foi entrega efetivamente ao casal inquirido por quem? Quando? Em quais circunstâncias? Foi um ato oficial documentado? Como em audiência ou no conselho tutelar por exemplo? A criança estava no CRAS com a dona Dalva chegando lá eu levei a criança comecei a cuidar dela e meu marido encontrou advogado eles encontraram advogado e eles fizeram todo o processo A avó da criança Magali Bandeira de Santos alega que a assistente social Darlita Daniela Ferreira Barros teria cobrado a quantia de 500 reais para que a criança fosse trazida de volta para o seio familiar alegando que essa quantia seria correspondente a gastos que teria tido com os cuidados para a criança A senhora tem conhecimento dessa cobrança que a assistente social Darlita teria feito ou informações sobre esse fato Sinceramente eu não acredito mas eu não estava lá eu não posso confirmar falar não não deu mas eu não acredito que ela faria isso A senhora conhece levar dela para o hospital ele foi negligente ele foi um criminoso Senhora a senhora e seu esposo tiveram algum contato pessoal com o juiz da causa antes de ter sido proferida a decisão liminar que concedeu a guarda provisória da criança com o juiz antes da guarda da guarda da criança porque você já tinha adotado outra criança na comarca de Mazazão eu já conhecia dela mas quando a gente chegou dessa vez não dessa vez foi durante o processo antes não tanto é que em dia chegou recebemos a ligação chegamos e já fomos direto para lá eu gostaria que a senhora explicasse os termos como transcorreram os fatos desde o momento que a senhora teve conhecimento da possibilidade de adotar a criança até ter sido proferida a decisão judicial que concedeu a guarda aos senhores quanto tempo em quanto tempo essa guarda temporária provisória foi efetivada e a criança entregue para a senhora e seu marido eu comecei a cuidar da criança no primeiro momento que eu cheguei lá só que a guarda em si só saiu 10 dias depois 10 dias depois 10 dias a adoção da primeira criança que os senhores obtiveram ela transcorreu também num prazo mais ou menos igual ao dessa segunda criança a guarda o processo de adoção em si demorou mais de um ano que é um processo demorado a guarda saiu mais ou menos no mesmo tempo eu quero só insistir que a senhora deixe os atestados aí de saúde da criança do primeiro lado da primeira médica tá e eu queria também fazer outra pergunta mas eu acredito que não é para a senhora eu vou fazer mais na frente obrigada deputado o fato todo como é que a senhora tem esse documento referente a esse fato como é que eu tenho documento porque eu fui na médica e a médica me deu o laudo a senhora é a senhora eu tô segura não, não eu sou operadora de sistema trabalho como uma empresa graça não tenho nada a ver a senhora é o que operadora operadora de sistema trabalho no como é que a senhora tem conhecimento desse fato com tanta com tanta firmeza com tanta proximidade do fato porque eu vivi o fato mas como a senhora chegou como é como a senhora viveu esse fato de que forma eu falo uma história assim talvez eu não entendi onde foi que ia chegar a pergunta do senhor bom, a senhora disse que viveu o fato sim foi porque a senhora era mãe a senhora era o que a senhora era parente dessas crianças a senhora como a senhora se envolveu no fato para viver o fato eu estou habilitada só isso habilitada para adoção adoção muito bem senhor presidente eu gostaria de fazer mais uma última pergunta senhora Adriana onde a senhora e seu esposo ficaram hospedados esses dez dias que estiveram no Amapá lá na pousada numa pousada local lá no Madagão a senhora continua habilitada depois desse fato dona Adriana ou houve alguma providência para a desabilitação quando eu fui no fórum que ele chamava para fazer o estudo social da Fernanda aliás três meses quando nós estávamos com a Fernanda ligaram do fórum de vingue aí também por causa de uma criança para nós lá porque a gente estava na fila há muito tempo era a nossa vez e eu não tenho condição de ter muitos filhos eu falei para a senhora que não que eu já estava com um bebezinho e tudo mais por isso eles tiraram o nosso nome não que eu esteja desabilitado mas eu não sou para adotar mais ninguém entendeu tá bom muito obrigado mais alguma alguma pergunta eu queria só pedir a gentileza a senhora apenas me esclarenciou um aspecto a senhora disse que inicialmente quando constatou a impossibilidade de produzir filhos biológicos a senhora e seu marido começaram a construir a ideia de adoção e numa atividade da faculdade vocês tiveram contato lá em Cajamar com uma uma clínica de tratamento não sei se o nome é esse mas enfim um abrigo um abrigo que portava crianças portadoras de HIV e isso despertou aguçou a sensibilidade de vocês e aí vocês saíram dali praticamente decididos a fazer adoção é isso não foi certo e aí a senhora disse assim o que eu não entendi então a senhora a adoção aí procurou o fórum do seu município sim foi isso para se informar de como era que poderia proceder para fazer adoção eu não entendi como é que essa história foi parar no outro extremo do Brasil lá em Macapá porque a senhora disse que tinha uma parente sua que ia viajar não seria mais fácil a senhora obter esta possibilidade de desejo de realização melhor do que de desejo de realização de ser mãe de criar uma criança e enfim lá na sua cidade mesmo porque assim a senhora me parece uma pessoa leiga nesse aspecto da adoção a senhora até então não tinha nenhuma informação como a maioria das pessoas são leigas adotar não tem menor ninguém conhece a lei de adoção as pessoas não sabem o procedimento o tamanho da burocracia então eu imagino que o senso comum das pessoas diz assim bom eu quero adotar eu vou procurar lá no foro do meu município para ver se tem alguma coisa aqui na cidade ou na região eu não entendi porque que a senhora optou mesmo tendo uma parente indo e essa parente estava indo para Amapá para tratar de outros assuntos você imagina não tinha nada a ver com a adoção não foi uma colega de trabalho uma colega de trabalho desculpa uma colega de trabalho por que que a senhora por que que o Amapá despertou esse interesse para uma pessoa leiga como assim na hora que não tinha nenhuma informação nenhuma só eu queria que a senhora pudesse me responder como é que se deu esse processo do Amapá como é que a senhora chegou no Amapá ok eu participei de todo o processo de adoção na minha cidade em Jundiaí lá eu conheci como funciona o processo então eu não fiquei mais leiga porque eu participei de todo é um processo demorado demoradíssimo você tem que participar de psicóloga em assento social fazer tudo não sei até é um processo longo e quando terminou esse processo as próprias pessoas do fórum da Comar falaram para mandar para outro lugares eu pensei mandar em Minas Gerais porque na cidade que eu moro é uma cidade que não tem muita segurança para adoção entendeu e ia demorar bastante para não demorar antigamente você fazia isso hoje em dia não se faz mais isso hoje em dia tem o cadastro nacional o juiz não tem na cidade o juiz procura no cadastro e acha a pessoa habilitada e por coincidência essa minha tia levou para lá eu nem conhecia o Amapá não tinha nem dizer ah eu quero o Amapá não foi nada disso foi só uma coincidência mesmo eu estava com a minha habilitação pronta de eu ter sido instruída de levar da assistente social em viagem para lá e eu pedi ah leva para mim foi só isso a sua tia que apresentou uma assistente social foi isso a minha tia trabalha no tribunal de contas e lá existem várias assistentes sociais entendeu e essa assistente social ia para o Amapá poderia ter ido para qualquer lugar eu mandaria para qualquer lugar entendeu aliás a senhora aproveitou para saber não tinha não foi nenhum nada premeditado presidente gostaria de fazer ainda uma uma colocação aliás nenhuma pergunta a senhora Adriana entregou papéis de receituários e um laudo mas que nenhum de saúde da criança Fernanda mas em nenhum momento está consta ali que a criança tenha problemas cardiológicos isso é afirmado com muita ênfase desde o início pela senhora Darlita que é assistente social que trabalha no governo e principalmente por ela sim mas a criança não foi tirada porque tinha o problema cardíaco ela estava abandonada ela não tinha só problema ela tem problema de anemia ela estava desnutrida ela estava com escabiose o laudo o B.O. que tem lá é de tabiose de maltrato a senhora tem conhecimento de que de que a assistente social Darlita enfatize bastante quando ela é perguntada inclusive pela pela rede Record quando saiu a notícia nacional que essa criança que tem dois nomes ela tem dois nomes agora porque vocês deram o nome e a família biológica deu um outro nome que essa criança teria que se deslocar para São Paulo para fazer tratamentos cardiológicos isso está firmado pela senhora Darlita sempre esse teria sido o motivo pelo qual a criança saiu ela pediu licença para a família para levar por alguns dias alguns dias devolver a criança no início do ano depois que ela passasse por todo esse tratamento da doença cardiológica que ela apresenta assim no estado do Amapá existe tratamento para cardiológicos para crianças para adultos e aí essa afirmativa de que ela teria que viajar a São Paulo para fazer esse tratamento não está coincidindo muito com o que a senhora está dizendo então Dona Janete o que a senhora e a família conversou eu não estava lá eu não posso dizer certo eu sei que no lado médio tem sim que ela tem soco e tem um pedido ali sim que a senhora pode ver de escardiograma por favor a senhora pode ver que tem sim é mas não foi só esse motivo a questão que a criança saiu de lá foi o abandono foi os maus tratos foi por isso que eu levei ela olha sinceramente a senhora é da cidade eu também fui lá eu não consegui marcar um exame para ela na Pai eu não consegui levar ela para tomar vacina lá na cidade é uma cidade realmente que não tem tanta estrutura como tem aqui em São Paulo isso está dentro do processo entende por acaso mais alguma alguma pergunta algum esclarecimento não havendo os deputados eu pergunto a senhora dizendo se a senhora tem mais alguma coisa que queira esclarecer aqui para nós da CPI a senhora fique à vontade para fazer as suas considerações então eu peço para vocês assim eu sou uma cidadã brasileira pago meus impostos realmente eu acho muito importante ter uma CPI de peça de pessoas lógico eu acho que tem muita coisa errada por aí que a gente tem eu quero dizer num país melhor com certeza mas eu acho que a gente não pode envolver interesses políticos em uma questão dessa uma questão humanitária não tem nada a ver uma coisa com a outra tem outros interesses gente eu estou me sentindo uma pouquinho desse tamanho no meio dessa história toda o senhor vai investigar se vocês vão levar a fundo e vocês vão investigar e vocês vão descobrir tá essa história não tem não tem só a ver com isso aqui é uma coisa que não tem nada a ver com a gente meu caso de adoção com a Fernanda eu entrei dentro da lei eu não comprei criança nenhuma isso eu falo eu provo quer civil bancário faz o que quiser eu não comprei essa criança eu segui a lei e eu fiz o que era certo eu peço pra vocês em pobre que investiguem mesmo que vão atrás o meu medo maior meu receio eu estou aqui eu estou forte eu estou firme é pela minha criança pela minha filha hoje porque o meu medo é que ela volte pra lá pra família que nem vivenciou e se abandonou o que vai ser dela hoje ela pode ser um cidadão de bem eu não sou rica nada disso mas eu posso fazer dela uma pessoa boa lá o que vai ser dela e se eles não cuidarem dela eu não sei se ela tiver uma crise convulsiva e não tiver ninguém olhando ela sabe o meu receio o meu maior medo é esse eu gostaria muito eu sei que é dever do Estado acima de tudo proteger a criança independente de mim da avó do deputado de nada por favor pensem na criança na criança tudo bem? Sr. Presidente foi enfatizada uma questão a senhora Adriana vem repetindo desde o início do seu depoimento que há interesses políticos quais são os interesses eu queria que a senhora esclarecesse quais são os interesses políticos que a senhora considera existirem no processo de adoção eu pedia só para o nosso colégio defensor se contivesse na orientação da sua cliente e ele sabe as prerrogativas legais disso o que nós não podemos aceitar é que ela seja a reprodutora das suas orientações está certo? eu queria só que o senhor pudesse se conter um pouco deixa ela à vontade ela não está aqui na condição de acusada nem nada eu queria só lhe esclarecer que a minha convicção pessoal a priori é que a senhora não faz parte de nenhuma organização criminosa eu quero aqui revelar a todos a minha impressão inicial é esta o que não quer dizer que em Mazagão não exista uma organização interessada em produzir situações dessa natureza nós já vimos isso em diversas vezes a senhora não está sendo acusada aqui de criminosa está certo? então nem de integrante de nenhum tipo de eu quero lhe confessar aqui a minha impressão inicial pode ser que eu mude olhando a gente vai investigar etc e tal mas a minha impressão eu confesso a todos aqui é que a senhora é uma pessoa de bem que adotou que foi atrás que não e a senhora a minha convicção quero lhe confidenciar agora eu queria que a senhora respondesse a pergunta da deputada Janete que também é uma intriga minha eu fico intrigado deputado Antônia duas deputadas sem vivina deputada todos nós querendo saber qual é essa politicagem que a senhora diz que tem aí esses interesses políticos que tem por trás disso por favor eu não posso confirmar nada sem dizer provas eu também não estou nem nada agora dona Janete eu tenho um bebezinho que é cidadão da sua cidade também que a senhora também tem que zelar por ela também por que a senhora vai me trazer esse caso que está totalmente o governo de justiça que está totalmente legal por que trazer ele aqui quem faz pergunta aqui são os membros da CPI eu gostaria que a senhora respondesse a senhora não respondeu a pergunta que eu lhe fiz e que foi reiterada pelo presidente deputado Arnaldo Jordi a senhora que está intrigando qual o interesse político que existe porque a CPI não se pauta por interesses políticos de nenhum de nós integrantes da comissão então é intrigante e aí nós gostaríamos que a senhora explicasse esclarecer aqui qual é esse interesse político realmente eu não sei qual é o interesse político senhor presidente o que por não deputado se parece que indiretamente a depoente quis dizer que a deputada Janete usou o requerimento para promoção pessoal por interesse político eu quero protestar contra essa essa possível insinuação insinuação essa insinuação porque a deputada Janete Capiterini é uma deputada que tem o respeito desta casa e uma deputada que tem uma ética que nós conhecemos então pode ter a vida equívoco aí só quem não se equivoca é Deus pode ter a vida equívoco mas jamais a meu ver interesse político da deputada Janete Capiterini então eu quero fazer esta colocação porque a deputada tem o respeito não é não é confortável não não estou falando com é no sentido de corpo não porque realmente eu conheço a deputada e sei da sua lesura na sua conduta e essa matéria apenas estendendo um pouco o raciocínio de vossa excelência que eu incorporo e acho que todos os membros da CPI também chancelam o que o vossa excelência está dizendo esse tema é dedicado demais para alguém tentar fazer uma uma inação de cunho eminentemente político como o vossa excelência disse pode ter equívocos pode ter pode ser avaliações nós já tivemos situações dessa natureza aqui nesta CPI também mas o nosso papel aqui é investigar investigar com critério investigar com zelo tentando ao máximo possível ser justo e muitas vezes situações que parecem de caridade de humanismo escondem interesses inconfessos por trás disso de verdadeiras organizações criminosas está certo tudo em nome do bem de fazer a caridade de tirar uma criança das condições muitas vezes de alguma vulnerabilidade de alguma impropriedade do ponto de vista do ponto de vista sanitário do ponto de vista da condição econômica e isso nós não podemos aceitar como ser um motivo para que se retire a guarda ou a tutela de uma criança do seu seio familiar a pretexto de promover condições materiais mais favoráveis é apenas esse esclarecimento que eu queria corroborando com o que foi dito aqui pelo deputado Silvio Nino e emprestando também a nossa integral solidariedade à deputada Janete Capidelli eu continuo de franciada a palavra se a senhora ainda quiser fazer uso então eu lhe agradeço agradeço a presença de todos aqui e damos por encerrada esta fase do depoimento e convido o senhor Alexandre Alexandre esposo da dona Adriana para fazer os esclarecimentos que esta CPI requisitar muito obrigado vamos suspender por dois minutos só para nos despedirmos aqui da dona Adriana e receber o senhor Alexandre obrigado 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 Obrigado. 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 Queria a atenção dos senhores e senhores deputados para aprovação dos requerimentos que estão na pauta. Requerimento do senhor Luiz Conto de número 141, que requer que seja convidado a presidente do Conselho Tutelar da Parnaíba, no Piauí. senhora Cleonice Vitória Matos, a comparecer à audiência pública nesta CPI para esclarecer denúncias recebidas por aquele conselho que se refere a supostas adoções regulares de crianças no bairro de Santa Luzia, em Parnaíba, no Piauí. Eu pergunto ao deputado Severino Nino, este caso da Parnaíba foi ouvido pela CPI na sua incursão lá do Nordeste, uma excelência lembra? Não, isso é um requerimento, doutor... Ah, sim. Não, eu sei que é do Luiz Couto, mas eu pergunto se este caso da adoção, da suposta adoção irregular de crianças no bairro de Santa Luzia, em Parnaíba, os senhores já tiveram contato naquela incursão lá ou é uma coisa nova? É uma coisa nova, senhor presidente. Bom, lá foi praticamente o fato daquele desaparecimento daquela menina que depois apareceu morta, né? Ok. Os senhores e senhoras deputados que querem discutir, a matéria não havendo discussão, a discussão ali é outra, ainda lá do Amapá, em votação, os senhores estão de acordo, aprovado o requerimento do deputado do escopo. Requerimento 142 da senhora Flávia Moraes requer a realização de audiência pública, a senhora Marli e o senhor Alex Oliveira, o senhor Neilton Lisboa e a senhora Edilene, que tiveram seus filhos retirados pelo Conselho Tutelar no município de Itacoacoacetuba, no município de São Paulo, o doutor Wagner da Costa, advogado da OAB, e a senhora Marisa Ferferman, do Tribunal Popular, e os ex-conselheiros, o senhor Adão e o Ministério Público. Eu gostaria de sugerir que nós pudéssemos sobrestar este requerimento para uma próxima reunião com a presença da deputada... Então, no caso, serão os outros também, senhor presidente? Flávia Moraes. Os outros seguintes também? É porque, senhor presidente, no Tribunal Popular não existe essa figura no Brasil, não é? É. Tem Tribunal do Júri, Tribunal Popular não existe, não é? Essa figura, só se for uma coisa lá de Itá, quem gostava de mandar dizer essas palavras era aquele, é Raul Gil, mas eu me pronunciar essas palavras dá um... Itacoacoetuba. É Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. É, esses dois primeiros. O terceiro, acho que não, o terceiro podemos aprovar, eu creio, deputado Silvio, que é pedido de solicitação de informações ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, referente a credenciamento do senhor Aldelino Souza na Comissão Estadual Judiciária. Eu acho que esse é outro caso, eu acho que podemos aprovar. Mas esse caso de Itacoacoetuba, eu gostaria de sugerir que nós pudéssemos retirar, aguardando a próxima audiência com a presença da deputada Flávia. E também o requerimento de número 145, também de Itacoacoetuba. Itacoacoetuba. O Requerimento, portanto, 144, da deputada Flávia, que pede informações ao TJ do Paraná sobre o credenciamento do senhor Aldelino, no SEJA, lá do Paraná, os senhores que querem discutir, não havendo discussão, em votação o requerimento, os senhores deputados que estão de acordo, mantenham-se como estão, está aprovado o requerimento. Por último, o requerimento, deputado Francisquine, deputado Arnaldo Giordi, que requer a realização de audiência pública com a presença do senhor Luiz Roberto Cápio, juiz ex-titular da comarca de Monte Santo, que está afastado das suas funções daquela comarca, e agora suspenso por 90 dias do exercício da magistratura no Estado da Bahia. Em discussão, o requerimento, não havendo discussão, em votação, os senhores e senhores deputados que estão de acordo com o requerimento, mantenham-se como estão, o requerimento está aprovado, portanto, os requerimentos estavam sobre a mesa. Eu queria, então, agora convidar o senhor Alexander Soares Fortes da Silva para prestar os esclarecimentos aqui, acompanhado do doutor Ercílio Azevedo Aquino, que é o seu defensor, ele que é a esposa da senhora Adriana, que prestou os seus esclarecimentos agora. e eu quero, antes de passar a palavra ao senhor Alexander, eu queria que ele fizesse a leitura do termo de juramento e prestar esclarecimentos nessa CPI. Faço, sob a palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e me foi perguntado. Bom, senhor Alexander, esta CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, constituída de deputados e deputadas, que foram designados pela Câmara dos Deputados para investigar o tráfico de pessoas no Brasil. E nós estamos aqui, essa é uma CPI inédita nesta casa, nunca foi este tema abordado através dessa comissão parlamentar de inquérito. e nós estamos aqui recepcionando situações que ocorrem por este Brasil afora, não ainda, em alguns casos, tipificado como tráfico, mas processos de adoção que têm despertado a curiosidade e o nosso papel aqui é prestar os esclarecimentos necessários para que essa investigação possa ter e ser elucidada da melhor forma possível. Esta CPI recebeu essa situação que foi noticiada pela imprensa lá de Marzagão, no estado do Amapá, e, portanto, nós estamos aqui lhe convidando, convidando a sua esposa, a senhora Adriana, para prestar os esclarecimentos necessários acerca do processo de adopção que houve e cuja guarda está sob a posse do senhor, da menor que foi adotada, e eu vou lhe conferir a palavra pelo prazo de 20 minutos, se o senhor achar necessidade de mais tempo, nós vamos lhe conceder também, para fazer os esclarecimentos, o nosso objetivo aqui é lhe dar oportunidade de prestar os esclarecimentos sobre os fatos ocorridos, e fazer a defesa, e depois nós vamos facultar aos nossos deputados e deputadas que queiram lhe fazer alguma pergunta, algum esclarecimento, para que o senhor possa, se o senhor se sentir à vontade de fazer o esclarecimento, é um direito o senhor também não falar, se o senhor achar que não é conveniente, mas o nosso objetivo aqui é apenas esclarecer os fatos e lhe dar oportunidade de manifestar a sua versão sobre esse processo de adopção em que o senhor e a sua esposa participaram lá no estado do Amapá. Então, ele faculta a palavra para o senhor prestar as informações necessárias que o senhor achar conveniente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Eu vou começar a falar do início, eu vou falar um pouco da minha história e de como tudo isso ocorreu, para que todo mundo possa entender a minha situação. eu sou casado há mais de 13 anos e chegou uma certa época da minha vida que eu e minha esposa chegamos no momento e falamos, vamos ter um filho agora. Fizemos nosso planejamento familiar, então agora é a hora de ter um bebê. Após várias tentativas, a gente não conseguiu, do jeito convencional, e procuramos um médico especialista para que pudesse me dar uma orientação. Foram feitos os exames e foi constatado que eu não podia ter filho pelo médico convencional. Fiquei um pouco abalado na ocasião e não sabia muito bem o que fazer. Comecei a estudar a respeito, inseminação e vírus, inseminação artificial, o que podia ser feito. Fui em clínica com minha esposa várias vezes para fazer consultas e saber como funcionava. Foram passados os valores para o casal e a gente não sabia como reagir a isso porque era um valor alto e não davam certeza se ia dar ou não certo a gravidez. A gente não tinha condições de bancar um processo desse mais de uma vez. A gente leu a respeito e viu vários casos frustrados e ficamos preocupados de o nosso caso ser mais um desses. E ela me sugeriu a adoção. Até então, eu queria um filho biológico. Eu queria ser um pai biológico. Eu sempre sonhei em ter um filho com minha característica e etc. E eu não sabia se a criança ia gostar de mim se eu fosse adotar uma criança, se ela ia gostar de mim como pai ou se ia gostar da minha esposa ou se eu ia ter carinho por essa criança. O que eu resolvi fazer? Estudar um pouco a respeito. Comecei a pesquisar como que era. Aí um dia, a gente fez um trabalho de faculdade na região de Udiaí em uma casa de pessoas de crianças abandonadas que possuem HIV, né? Na verdade, eu fui lá por mais causa do trabalho da escola. Não foi nem para pesquisar a minha situação. Chegando lá, eu recebi um carinho enorme dessas crianças que eles nunca me viram na vida, mas vieram me abraçando e me dando carinho e eu fiquei sensibilizado com isso. Eu falei, nossa, eu nunca vi essas crianças e estou apaixonado por elas. Eu acho que eu posso adotar uma criança e sentir por ela o mesmo carinho que eu teria por um filho biológico. A partir desse momento, eu abri meus olhos para a adoção e falei, nossa, eu quero fazer isso do jeito correto. E aí nós procuramos o fórum de Jundiaí para saber o procedimento certo para fazer a adoção de uma criança. O pessoal, assistente social do fórum de Jundiaí, psicólogos, foram feitas entrevistas e passamos por todo o procedimento. E isso não é um procedimento rápido, o procedimento demora até um ou dois, dependendo, até três anos que você tem que participar de reuniões, tem que participar de consultas psicológicas, passei com o psicólogo, passei com o psiquiatra para saber se não tinha problema na cabeça. Passei com assistente social para saber a nossa condição, se a gente conseguia criar uma criança, se a gente tinha condições de dar estudo, de dar educação. Tudo isso foi comprovado, tudo isso foi feito da maneira correta. Até em 2008, a gente conseguia a nossa habilitação para fazer a adoção. Naquela época, não existia cadastro nacional. Naquela época, era... nesse momento, não tinha cadastro nacional. Como que funcionava? A gente estava cadastrando na comarca de Jundiaí. Se eu quisesse adotar uma criança de qualquer outro local, eu tinha que mandar a minha documentação para a comarca. Ou para a comarca de Amapá, ou do Rio de Janeiro, da Bahia. Nessa ocasião, tinha uma tia nossa que trabalhou no Tribunal de Contas, conhecia uma psicóloga que iria fazer uma viagem longa para o Amapá. A gente aproveitando a ocasião, falou, leva a nossa documentação para lá, por ser um estado longe, talvez lá tenha mais crianças para serem adotadas do que adotantes, na verdade. Porque em São Paulo, essa região do Sudeste, é o contrário. Tem muita gente para adotar e pouca criança. E as crianças que têm, as pessoas não querem adotar porque são maiores de idade, são crianças grandes, 10, 12 anos, e muita gente não quer adotar criança com a cidade. Ou tem muitos irmãos. Então, mandamos nossa papelada para lá e recebemos a ligação depois de um tempo de uma criança que tinha sido adotada já, tinha seis meses de idade e que tinha sido devolvida pelos pais adotivos, porque falou que a criança era muito geniosa e que o outro filho dela, biológico, estava passando por problemas porque não estava aceitando aquela criança, aquele irmão biológico, o marido também aceitava, só a mãe adotiva estava com a ideia de adotar a criança e o resto da família não estava ajudando. Então, ela devolveu a criança para não ter problemas com a família. E aí, o pessoal lá da comarca de Mazagão, no caso, no Amapá, entrou em contato com a gente para saber se a gente queria adotar essa criança. E a gente não pensou duas vezes, procuramos comprar passagem, não é uma passagem barata, a gente fez um esforço, parcelamos e viajamos para lá para adotar essa criança. Essa criança é a minha primeira filha, a Tamires. depois disso, passou todo o procedimento de adoção e tal e nós voltamos para a nossa cidade. Passou aí cinco anos desde que a gente adotou a nossa primeira filha, nós recebemos a ligação novamente do pessoal da comarca, né, a gente aproveitou nesse meio tempo, fomos sempre na comarca de Jundiaí, porque o pessoal chamava a gente para fazer estudo psicossocial, para saber se a gente está cuidando bem da criança, eles fizeram todo esse estudo com a gente, né. Passando esse processo, a gente teve que fazer a atualização do cadastro nacional, que foi implantado em 2009, se não me engano, e aí eu coloquei lá, coloquei o estado de São Paulo, a gente podia escolher o Brasil inteiro para ser cadastrado, aí eu falei, vou escolher o estado de São Paulo e o estado do Amapá, que já é o estado da minha filha, da primeira filha. Graças a isso, o pessoal tem o nosso cadastro lá no Amapá e fizeram a ligação para a gente novamente, falando de uma criança que tinha sido abandonada, que tinha sido maltratada, que estava numa situação deplorável, e que era filha de usuários de droga. Minha esposa na ocasião ficou riciosa, falando, vou pegar uma criança filha de gente que é usuário, essa criança pode ter algum problema, esse pessoal pode ser perigoso, não sei como que procede, eu falei, não, mas é o contrário, essa criança é a que mais está precisando da nossa ajuda, porque ela pode não ter um futuro, é um futuro incerto dela, ela pode morrer sendo maltratada desse jeito, ou então ela pode, sei lá, acabar indo para o mesmo caminho de se drogar e se perder, como que é muito fácil acontecer naquela região. Ela se sensibilizou com o que eu falei, concordou comigo, e a gente, novamente, fizemos as malas, procuramos comprar passagem, sair correndo que nem louco no shopping para comprar roupinha de bebê, deixar tudo preparado porque, lógico, a gente não está esperando um outro filho, a gente não estava planejadinho, conversinho novo, com o caminho, a gente deixou, na verdade, a gente fez tudo isso às pressas, né? Chegamos no Amapá e encontramos uma criança na abrigo lá da região, ela estava vestida, estava tomada banha, estava trocadinha, mas eu vi que a criança estava com escoriações do corpo, estava com marcas na pele, estava com machucadinhos, a minha filha, a Tamiris, ela foi comigo, fiz questão de levá-la para ela ver de onde ela veio. Eu nunca escondi que ela foi adotada, pelo contrário, eu queria mostrar para ela como que foi o processo dela, que eu acho uma coisa muito bonita que eu fiz e para ela entender e crescer com isso sem nenhum trauma. Chegando lá, ela se assustou com a pequena que a gente que foi controlar, ela imaginava um bebezinho, bonitinho, lindo, que nem a irmãzinha dela, né? Chegou lá, ela viu aquela criança toda machucadinha, com aquelas feridinhas, ela falou, ela olhou assim com a cara, falou, que isso, pai? Aí, depois de um tempo, ela foi se familiarizando, se acostumou e começou a cuidar da criança, ajudou a dar banho, ajudou a cuidar. Daí, para frente, foi a irmã, a irmã amada dela. A princípio, gente, essa foi a minha história, né? É o que eu tenho que dizer até agora e o que ocorreu depois disso, eu não sei nem como chegou a esse ponto, né? Porque eu estou tentando fazer apenas dar um lar, um carinho para uma criança que estava precisando da ocasião. muito obrigado, senhora Alexandre, pelos seus esclarecimentos, pelas suas informações. Eu faculto a palavra aos senhores e senhores deputados. Deputado Janete, a senhora tem perguntas? Eu tenho. Tá, a palavra à senhora, depois eu lembro. Eu tenho. Eu queria perguntar, senhor Alexandre, o senhor e sua esposa se conheceram na faculdade. Não. Eu e minha esposa, nós nos conhecemos, como nós nos conhecemos, a gente se conheceu pela internet, há muitos anos atrás. Qual é a sua ocupação? Professoral? Sim. Eu sou operador de McIntosh, eu faço arte, trabalho com arte graça, faço embalagem. O senhor tem uma ideia, quando o senhor andou procurando a fertilização artificial do custo, quanto custa esse tratamento aí para engravidar? Na época, faz mais de seis anos, exploraram coisas de 10 mil, 12 mil reais. É um valor que eu acho, na ocasião, eu poderia até pagar, mas eu estava com medo do esforço que eu fizesse para pagar e depois der um resultado frustrante, no caso, quanto custou a viagem do senhor, sua esposa e sua primeira filha adotada ali da comarca do município de Mazagão? Quanto custou a viagem? Eu não sei de cabeça o valor, mas o preço médio de uma passagem estava valendo em 3 mil reais para o casal, 3, 4 mil reais aproximadamente. O senhor e sua esposa ficaram hospedados numa pensão Uma pousada. A sua esposa há pouco falou uma pensão. Pensão, pousada. Como é o nome da pousada? Vocês ficaram 10 dias lá. Dessa primeira vez ou da segunda vez? Eu me referi à adoção da segunda criança. Ah, tá. A gente ficou numa pousada na região de Mazagão. A gente ficou em média, acho que 10 dias, mais ou menos. Isso. Como chama essa pousada? Eu não me lembro o nome, com clareza. Não sei se é cadinho, caderno, uma coisa assim. Que não tem muitas pousadas ali no Mazagão, né? Na verdade, não tem muita coisa em Mazagão, na verdade, pelo que eu pude ver lá. Mas a pousada onde a gente fica normalmente a gente tem até quando paga recebe uma nota. Não recebo, mas assim, eu estava preocupado com mais, é com bem-estar da criança do que aproveitar o que tinha na pousada ou guardar nomes, entendeu? O senhor, e a sua esposa, os dois, estavam inscritos no Cadastro Nacional de Adoção. Sim. É isso? Sim. É isso, né? Os dois. Como que vocês conseguiram adotar uma criança na frente de tantos inscritos no Cadastro? O que pode acontecer é que muita gente se inscreve no Cadastro, mas a pessoa escolhe o estado que ela quer adotar. Muita gente que está em São Paulo, por exemplo, quer adotar uma criança no Rio de Janeiro. Você pega um ônibus, pega um carro, pega um avião com baixo custo e você está no Rio de Janeiro. Amapá, Acre, Amazonas, meu, no dia que eu estava na reunião, no Fórum de Jundiaí, ninguém colocou Amapá. Ninguém colocou, ninguém queria colocar nem Nordeste, porque falam, nossa, não é um autoculto, viajar para lá. E, às vezes, você vai ficar lá, você não tem certeza que você vai voltar com a criança, porque a criança não está destituída, às vezes, não tem essa certeza, entendeu? Então, muita gente não quer correr o risco. Nesse caso, eu já adotei uma vez, eu vi a paixão que tinha pela criança e eu achei que valia a pena, entendeu? A sua esposa, há pouco, aqui, ela estava instruída pela advogada e ele estava falando, inclusive, passando instruções para ela, que o presidente chama de defensor, mas não defensor público, do Estado ou Federal. É um advogado contratado, né? Não, eu estou conversando com o senhor. Não é menor que um defensor, eu tenho a atenção, só isso que eu queria ter. Só muito, sim, o senhor não tem, infelizmente, não tem direito, assim, de manifestar, que o nosso regimento não prever a situação. Só informar, deputado Janete, quando se refere a defensor, é o advogado, é o advogado, a defensor que vai fazer a defesa, não é defensor público, nem do Estado, nem do União, nem nada disso, é o defensor que é a nomenclatura usada para quem faz a defesa do seu constituído. Tá bom. Nos dias que antecederam, que foram curtos, mais ou menos 10 dias, a adoção provisória, o registro de nascimento da criança, fizeram uma ligação do Amapá para os senhores, o senhor e sua esposa. Quem quando fez a ligação? Foi a secretária, acho que a secretária da comarca, ela de Maldagão. Ela que fez a ligação com a gente. Tá. Em que ano que a sua tia foi ao Amapá para a conta de uma missão do Tribunal de Contas? Na verdade, não foi minha tia, foi uma conhecida que trabalhava no Tribunal de Contas. A nossa tia, ela trabalha no Tribunal e ela não sai de lá, ela é fixa lá. Tinha uma psicóloga dela que estava indo para o Amapá na ocasião e aproveitamos para ela para levar seu documento. E em que ano foi isso? Foi em 2007, 2008, não me lembro como... Com certeza, mas foi próximo da época que eu adotei a primeira criança. Me preocupa essa questão do cadastro, da inscrição no Cadastro Nacional e chama muita atenção assim a rapidez com que saiu a guarda visória para o senhor e sua esposa para a adoção da criança. A avó tentou reaver de volta a criança, só que a criança viajou e ela não teve... A família da criança não teve, não acompanhou, não soube de nada. Então, nós tivemos... Nós não tivemos acesso à família, né? Normalmente, esses processos de adoção, você não tem contato com a família da criança. tanto que é uma questão de segurança sua e deles também, né? Então, o problema que foi passado para a gente, a família mesmo entregou a criança para a adoção. Então, não tinha sido feita a destituição. tanto é que esse processo de instituição está acontecendo. Se a gente tivesse feito algo ilegal, eu acho que nem estaria rolando um processo. Na verdade, eu teria sumido com a criança e estaria tranquilo, né? Mas não, o processo de instituição está rolando na justiça, normalmente. Quanto tempo mesmo demorou o processo de adoção? Qual? O primeiro, quando vocês tiraram a criança do Amapá e levaram para São Paulo? O processo desde o início do CNV, a comarca? Isso. De que você receberam o telefonema e depois? Desde o telefonema ou antes? Porque eu mandei o processo e esperei o pessoal dar um retorno algum dia. Esse tempo, eu já não lembro porque demorou. Demorou um certo tempo. E depois que ligaram para a gente, o processo demorou quase dois anos para finalizar o documento. Tanto é que ela tinha um nome já de batismo, esse processo demorou até rolar todo esse processo e trocar o nome para o nome verdadeiro dela hoje, que é o de Tamires. Ela tinha um outro nome. Não, eu estou me referindo à segunda adoção. A segunda adoção? Não aconteceu ainda. Não, mas na guarda provisória a criança está sob a tutela do senhor e a sua esposa. Isso que eu pergunto. Qual foi o tempo exatamente que demorou? O advogado continua? Demorou? Eu recebi um documento entre 10 dias. Foi o tempo que eu fiquei lá. Eu fiquei lá aguardando para sair um documento que me desse a guarda para que eu possa que ele pudesse cuidar da criança. O senhor e a sua esposa? Acho que se eles agilizaram o processo era o problema da criança porque a criança nem documento tinha em nenhum hospital da região queria tratar uma criança sem documento. Isso é incabível, gente. Ela precisa de um documento para você poder fazer os cuidados médicos dela. É, uma questão alegada para a retirada da criança do Estado para ir para São Paulo seria uma doença do coração que a criança tinha. E como que foi esse tratamento cardiológico lá em São Paulo com as crianças? Na verdade, foi o seguinte no Amapá a médica examinou a criança e constatou que ela tinha sarna que é escabiose que ela estava com muito pior o sinal de mal cuidado da criança. A criança ela falou assim para a gente eu já conheço essa criança ela já teve aqui no hospital ela teve uma queda com 28 dias a mãe deixou ela cair de cabeça e ela ficou aqui uma observação Como é o nome dessa médica? Ah, eu tenho que olhar nos documentos de cabeça eu não vou lembrar com certeza. E ela fez o exame examinou o coração como qualquer exame clínico ela constatou que a criança tinha um soco no coração e que assim que a gente chegasse em São Paulo ela tinha que procurar um caderosista para ver se não era uma coisa para cuidar desse problema. Até então a gente seguiu todas as orientações da médica para cuidar da escabiose para cuidar da doença do coração para cuidar de tudo que ela tinha tanto é que ela tinha que fazer um eletrocardiograma um eletro da cabeça por causa da queda e estava ocupado de ter algum tipo de sequela decorrente dessa queda também. Eu acho que seria importante o senhor e sua esposa encaminharem para cá todos esses comprovantes e isso para que nós possamos constatar porque é um argumento muito forte foi esse. Na verdade no processo dela que está rolando lá no Amapá esses documentos já estão em anexos. Era servido de justiça eu não sei por que cagou d'água esse processo caiu na mão até de repórter coisa que nem eu tinha acesso o repórter estava tentando entregar na minha cara esse processo então acho que já que ele teve acesso a esse processo acho que você está melhor ter um fácil acesso agora a qualquer documento que lá esteja A queda da criança foi com 15 ou 28 dias? Então eu não tenho certeza da data porque eu não estava presente na ocasião mas eu acho que é em média 28 dias 15 dias a médica me falou de boca a sua criança esteve aqui há uns 20 dias atrás ela tinha dois meses 20 dias atrás você sugere que esteja 15 dias 20 dias 5 dias Agora para o processo de adoção era interessante que ela tivesse entregue esse registro que os senhores tanto estão usando aqui que a criança tinha piolho todas as crianças tem piolho seja filho de que idade de família pobre média média rica as crianças tem piolho isso aí não é um argumento muito forte isso faz parte dos problemas que ela tinha hoje minha filha não tem piolho eu cuido dela direitinho eu tenho certeza que é um dos problemas que você não vai encontrar nela o casal está despendendo custos com advogado quem contratou advogado? tem que ser a custos com advogado não adianta falar que quando não for defensoria pública você vai ter a custos com advogado para isso não existe a sua esposa aqui ela afirmou algumas vezes durante a a oitiva de que ela interpreta que está sendo dado um tratamento político a essa a esse caso que veio aqui para CPI do tráfico de pessoas o que o senhor tem a dizer sobre isso então aqui a CPI é um local político não é um lugar a gente não está numa delegacia a gente não está no fórum a gente está falando de política só se for nesse caso que ela deve estar considerando isso mas fora isso eu acho que pode ser um mal entendido na verdade que estão confundindo com um caso de tráfico de crianças no caso que não é o nosso caso conclui deputada eu pergunto se tem algum alguma deputada agora a minha exceção só tem só temos deputadas na na sessão as mulheres são mais comprometidas é verdade na média é verdade são muito mais comprometidas com a causa do que os homens em geral tem as suas exceções mas eu pergunto se alguma das nossas deputadas tem alguma pergunta ou alguma eu tenho uma última para insistir não mas eu estou me referindo às três lá de trás ainda depois eu devolvo a palavra a deputada Janete não está vendo deputada Janete que é a última pergunta então queria perguntar ao senhor Alexander qual é a relação pessoal que o senhor sua esposa tem com a assistência social da Rita e o juiz da comarca de Madagão então após a nossa adoção após a nossa adoção a primeira adoção a gente manteve contato sim com a assistência social e com o juiz para que eles vissem como que a gente cuida da criança eles eles confiaram na documentação tudo para fazer o processo de adoção e a gente acabou mantendo contato com eles para eles verem como que a criança estava sendo cuidada entendeu foi isso que aconteceu deputada do alívio é na verdade é mais uma expressão uma preocupação né um caso muito específico direcionado que falta chão até para a gente saber e a gente acho que o propósito da CPI é o cuidado de proteção para a gente não correr também no instrumento em que a gente acaba sendo aquele elemento que atrapalha e não tem milhares de crianças abandonadas então assim um pouco mais talvez se a gente pudesse receber com uma certa antecedência que fato está provocando o questionamento né porque eu sei a lógica deputada eu não acredito em uma motivação política é uma casa política que a nossa parece é a representatividade é essa mas até que ponto existe neste caso uma motivação um direcionamento é até que ponto existe essa situação de crianças que ficam à espera de adoção eu a vida inteira trabalhei com várias casas que ficam crianças esperando adoção até que chegarem numa idade que ninguém quer mais adotar né e então assim é mais uma preocupação para que a gente tenha cuidado para não causar também um deserviço que prejudique as crianças que tentam ser adotadas e ao mesmo tempo lembrar que nós temos uma tarefa pública de que o processo de adoção não sirva de comércio e de lucro para ninguém negando o direito da criança é um incômodo que eu falo eu agradeço as suas considerações da Dorinha pergunto ao senhor Alexandre se ainda tem alguma coisa que ele queira nos esclarecer na CPI se alguma coisa o senhor fique à vontade para fazer as suas considerações finais na verdade eu só queria colocar que eu não sei bem o certo o motivo de eu estar aqui numa CPI que eu acho uma coisa para mim era uma coisa só de televisão se você ver alguma coisa errada acontecendo a pessoa faz uma CPI eu me vejo num lugar de ter feito a coisa certa procurado sempre fazer a coisa certa minha esposa ela é muito cachias ela é muito certinha ela gosta de fazer tudo certinho então eu não consigo enxergar a gente numa posição dessa sentada desse lado de cá para ser avaliado eu só queria colocar isso que a gente estava tentando apenas fazer o que muitos casais tentam fazer que é adotar uma criança do meio legal é a única colocação que eu estava fazendo eu agradeço a sua participação e demais deputados e deputadas aqui na sessão eu vou reiterar minha impressão pessoal isso não fala aqui o nome da CPI eu falo da minha impressão pessoal a situação de Mazagão pela quantidade de processo de adoção que tem lá eu não descarto deputada Zanetti que que tenha alguma coisa atípica nos procedimentos de Mazagão a minha impressão pessoal é que no seu caso no caso da sua esposa vocês estão aqui de boa fé essa é a minha impressão a priori pode ser que eu mude a minha opinião depois de fatos novos que possam mas a minha impressão inicial e pessoal sobre o seu depoimento da prima da sua esposa é que vocês agiram de boa fé atrás do processo de adoção vocês não estão aqui não fazem parte de nenhuma rede organizada criminosa traficante veja o senhor aqui não está na condição de acusado o senhor está aqui para prestar um esclarecimento agora eu não não afirmaria a mesma coisa em relação aos procedimentos que tem sido adotados em Mazagão porque são muitos e essas regiões quando tem muita coisa alguém está facilitando não acho que na outra ponta no caso de vocês vocês tenham qualquer tipo de colunio qualquer tipo de participação vocês simplesmente estavam adotando uma criança e foi oportunizado isso lá por conta dessa coincidência de ter uma pessoa conhecida indo para lá e tal então é a minha impressão pessoal queria só fazer esse registro repito pessoal não é ainda uma conclusão da CPI nós vamos depois ainda reunir como fazemos nos outros casos para chegar a outras conclusões eu queria eu queria só acrescentar seu presidente a minha participação autora do requerimento para trazer aqui o senhor Alexander e sua esposa Adriana que o que me motivou de apresentar esse requerimento e aprovar aqui na comissão para que todos nós ouvimos até agora o casal adotante nós não ouvimos as outras os outros atores desse cenário nesse cenário foi motivada pela família que principalmente a avó da criança que detém já ela tem a adoção efetiva de dois irmãos e a criança estava com a avó e o clamor dessa família é grande para ter de volta essa criança que saiu de lá com três meses de idade e aí inclusive o que acontece como notícia nacional que as redes de televisão nacionais ofertam como informação para a população do nosso país lá no Amapá que é tipo só que motivaram a avó de fazer um gesto no sentido de reaver a sua neta para o seio da sua família de sangue posso fazer só uma colocação ok a última então só lembrando que a criança ela não foi tirada nos braços da família a família entregou para a adoção né se ocorreu um arrependimento futuro né o processo já estava andando mas foi entregue não foi tomada a da família entendeu a criança foi entregue na própria família seu presidente é assim a última participação minha vamos ouvir outros atores como eu coloquei aqui vamos ouvir claro nesse cenário e porque essa coisa de foi entregue ela é está sendo bastante usada né como se a família tivesse entregue mesmo dado e não foi esse o caso houve um episódio que nós vamos falar numa próxima numa próxima oitiva não é assim que foi dada entregue a criança aqui a deputada janela de capibir e eu agradeço a presença de todos os deputados e deputados servidores da casa imprensa todos que participaram dessa audiência e agradeço ao senhor Alexandre pela sua contribuição aqui para estravecer os fatos nessa CPI muito obrigado bom dia muito obrigado pela sua presença e aí e aí oi 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 Obrigado.